Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos iniciar aqui mais uma mentoria ao Analista Master de Listações. Vou chamar aqui a Mari, que é a primeira aluna de hoje. Enquanto a Mari entra, eu quero já avisá-los que estão abertas as inscrições para a formação em Analista Master de Listações. Então, você que ainda não se inscreveu, corre que as vagas estão abertas. O link para a inscrição está lá na minha descrição, na minha bio. Então, logo embaixo da minha foto tem o link. É só clicar, entrar para o curso para a gente iniciar. Aí, vamos ao Analista Master de Listações. A Mari já entrou aqui. Vamos, então, iniciar aqui a nossa mentoria ao Analista Master de Listações. Oi, Mari! Tudo bem? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Está me ouvindo bem por aí? Estou te ouvindo bem, Mari. Como é que está? Tudo jóia com você? Estou bem, graças a Deus. Trabalhando e correndo, né? Isso! É o que importa, Mari. Mari, antes da gente começar, para eu te conhecer um pouquinho melhor, se você puder falar nome, qual que é a sua idade, qual que é a cidade que você mora. E só me explicar como é que você está na carreira aí do Analista Master, se você já começou a trabalhar, se você ainda vai começar. Então, meu nome é Mariana, eu sou de Prata, Minas Gerais, eu tenho 33 anos, sou formada há 12 anos em Direito e conheci a Analista Master por uma casa no meu YouTube e desde quando formei já trabalhava em licitações, né? E esse aperfeiçoamento agora está me ajudando muito. E é engraçado que foi um investimento da minha mãe, né? Ela olhou para mim e falou assim, ah, eu acho que eu vou te pagar esse curso, então eu acho que você deve seguir. E aí que eu comecei, porque eu estava esperando a gente ter condições, isso e aquilo, mas aí minha mãe que fez esse investimento foi ótimo. Ah, que bom! Que presentão, né, Mari? Que presentão, que presentão. Foi muito bom, Mari. Então, me explica uma coisa, você já está trabalhando com licitações, como que você trabalha? Você representa seus clientes? Você representa a sua empresa? Então, na verdade, eu sempre trabalhei como correspondente jurídico, então a carreira de correspondente jurídico faz com que as empresas cheguem até a mim para que eu possa fazer as licitações, né? Normalmente por mês é duas, três, que eu consigo fazer, mas devido ao meu serviço eu não consigo sair muito. Mas eu venho trabalhando e com o curso eu tenho me especificado mais em algumas coisas que eu tinha dúvida e eu não conseguia me sobressair sobre os meus concorrentes nas licitações, fazer com que os meus clientes tivessem sempre um ponto à frente. Se bem que agora eu estou com 15% do curso ainda, porque é muito corrido, mas eu já tenho, com 15%, já tenho três clientes fixos já a partir de 2023, na minha cidade só. Foros que já me procuraram com preços e etc., só que eu não consegui precificar ainda porque eu não cheguei nessa fase, então eu preferi pedir uma espera para que eu finalize o curso e consiga fazer tudo certinho, né? Conforme o seu curso deixa bem claro para a gente. Olha, então já está com fila de espera aí de cliente esperando para atuar, né Mari? Graças, né Leandro? Já está com fila de espera já. Excelente, Mari. E então quer dizer que você já está aplicando aí as técnicas do curso? Você tem êxito aí nas licitações? Você está participando, eliminando concorrentes? Sim, sim. Eu tenho êxito nas licitações. A última a gente ganhou por item, né? Consegui precificar em dois itens, no valor de 180 mil cada um. Mas isso foi bom porque eu não conseguia precificar o meu serviço, então eu acabava perdendo nisso e hoje eu já consigo fazer com mais clareza e também ser mais clara com o meu cliente. Perfeito. E agora você tem cobrado como? Você tem cobrado uma mensalidade e um percentual sobre o êxito? Antes eu cobrava só mensalidade, né? Na verdade mensalidade não, eu cobrava por pregão. Hoje eu cobro a mensalidade e o percentual por êxito, que é o que ajuda a ter uma renda mensal. E o percentual você está cobrando de 1% a 6%? Você sabe especificar? Tá ótimo, perfeito. E você sabe mais ou menos a quantidade de licitações que você já ganhou depois que você iniciou aí o método? A quantidade de... o montante das licitações que você ganhou aí para o seu cliente? Cinco licitações, né? Porque eu havia parado em licitar, né? Licitar eu havia parado porque eu tinha muita dúvida e eu não conseguia fazer curso nenhum. Com o curso da Viana Consultores, é o que me facilitou bastante a ter uma clareza sobre isso e eu consegui vencer mais licitações. Tanto que hoje eu tenho um cliente no Tocantins, em um local que eu morei há sete anos atrás e hoje eu tenho um cliente lá, já fechado para janeiro de 2023. Então, o que me ajudou muito. O curso tem me ajudado muito nisso. A conseguir vencer os meus concorrentes por edital ou por item. E o que facilita a gente é o curso realmente. Indico para quem quiser fazer. Que bom, Mari. Ficou muito feliz. Excelente aí os resultados. E Mari, vamos lá. O que eu posso te ajudar na mentoria? Você quer bater um papo aí sobre qual assunto? Então, eu fiquei... Apesar de eu estar ainda com 15% do curso, como eu já faço licitações, eu ainda tenho certas dúvidas em relação a item. Eu posso participar de um pregão somente com um cliente, certo? Mas ele pode participar em alguns itens e outros ele pode desistir de participar. Neste caso, este cliente, ele perde no valor total da licitação ou ele não perde nada? Eu fico com muita essa dúvida. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre adjudicação por item e adjudicação por lote, por grupos. Então, como que funciona? Quando a gente pega o edital, o edital já vai trazer especificado se aquela licitação é por item ou por grupos, por lotes. Quando a licitação funciona por item, o que a gente quer dizer? Que nós temos uma adjudicação por item. Ou seja, tenho lá no meu edital... Qual é o último objeto que você participou? Só para a gente exemplificar na prática mesmo do seu cliente. É material? É serviço? É material. O último foi lonas, panfletos, esse tipo de item que a prefeitura precisava em si. Então, vamos lá. Se a gente tem uma licitação por item e a gente tem lá item 1, lonas, item 2, panfletos, tá? E no edital tá lá adjudicação por item, isso significa o seguinte. Você pegou seu cliente e o seu cliente fala o seguinte, Mari, eu quero participar só do item de panfletos. Excelente. Então, a gente vai lá, vamos verificar primeiro se o edital tem um valor estimado, quer dizer, é o máximo ali que o órgão pretende pagar, porque existe uma diferença entre valor estimado e valor máximo. No entanto, hoje, Mari, os órgãos utilizam esses conceitos como sendo sinônimos, né? Então, quando o edital traz o valor estimado, é mais ou menos como o valor máximo. Significa o seguinte, ó, eu vou pagar até esse valor, tá? No pregão eletrônico, se esse valor não tiver especificado no edital, não tem problema. Significa que o valor é sigiloso, isso não interfere em nada, por quê? Porque a gente vai ter como base o valor que o nosso cliente vai cobrar. Então, é o cliente que vai olhar, vai falar, deixa eu ver aqui quantos panfletos, deixa eu ver aqui quantas entregas que eu vou fazer, deixa eu verificar qual que é o tempo do contrato, e aí ele vai te passar o valor. Ó, Mari, para esse item aqui de panfletos, eu cobro 200 mil reais. Aí você vai adicionar também a sua comissão, ó, eu vou cobrar 10 mil reais para participar dessa licitação. Então, o meu preço final é 210, tá? Aí você vai entrar com uma gordurinha um pouquinho maior, você vai entrar ali, por exemplo, com 250, para você ter uma margem para a parte de lances, para você ter uma margem para a negociação, já deixando combinado com o seu cliente, olha, qual que é o mínimo que eu posso chegar? Você falou que o seu valor aqui é 200, mas qual que é o mínimo que eu posso chegar? Se eu for para uma etapa de negociação, se o pregoeiro insistir ali, tem um valor mínimo? Ele vai te falar, ó, eu posso chegar aqui até 198, por exemplo. E aí você também vai somar ali a sua comissão, porque é a comissão que ele vai repassar para você, esse valor total é repassado na proposta, que é o valor que a gente passa para o órgão. O órgão não vai pagar nenhum real, além daquele valor que você ganhou a licitação. Então, nesse valor tem que estar tudo incluído. Tanto o preço do cliente final, com todos os tributos, impostos que ele vai calcular, não é você, e também a sua comissão que ele vai repassar assim que você ganhar a licitação, e ele receber a nota de empenho ou assinar o contrato. Então, nesse caso, Mari, quando ele escolhe participar da licitação por item, e o edital for por adjudicação por item, você vai participar só do panfleto, e quando abrir o item de lona, você vai ficar ali aguardando, né? Porque o órgão vai divulgar todos os itens antes dele finalizar, antes dele ir para a etapa de habilitação. Então, você vai ficar aguardando ali, finalizar aqueles itens, e você vai participar o foco só no item de panfleto, só no item que o seu cliente quis entrar. Flávia, o meu cliente, apesar de ter uma licitação por item, adjudicação por item, ele pode participar dos dois, ele quer participar dos dois, então, bora, vamos lá. Vai pegar o preço do panfleto, vai pegar o preço da lona, e você vai participar dos dois itens de julgamento. Pode ser que você ganhe um, pode ser que você não ganhe o outro, pode ser que um item seja adjudicado, homologado, ou seja, você ganhou, e pode ser que o outro, por exemplo, seja fracassado, os valores estejam ali muito, de repente, acima do que o órgão planejou, enfim. Pode ser que um seja fracassado e o outro não, o outro seja adjudicado, porque cada item tem vida própria. Então, a gente tem que pensar que a licitação por item, Mari, são licitações independentes dentro de um mesmo edital. Então, pode ser que uma seja finalizada com sucesso e a outra não, sem problemas nenhum, a gente vai até o final daquela que nós vamos ganhar. Outra situação é a licitação por grupo ou por lote. Deixa eu ver, a Mari deu uma travadinha aqui, esperar ela voltar. Voltou. Então, a licitação por grupo ou por lote, Mari, como que funciona? Eu tenho lá, dentro de um grupo, grupo 1, eu tenho lá item 1, lona, item 2, panfleto. Flávio, meu cliente quer participar e ele pode entregar os dois itens, vamos participar da licitação por lote. Aí, o valor que você vai colocar é o valor total dos dois itens somados, é como se você juntasse aquilo lá, tá? Porém, se o seu cliente chega e fala assim, olha, Mari, eu entrego o panfleto, mas eu não comercializo a lona, não é a minha área de segmento. Então, a gente não vai poder participar dessa licitação. Porque quando eu falo que a licitação é por lote, ou eu mando a proposta por lote todo, ou eu simplesmente não participo. Porque por lote, por grupo, significa que eu tenho que ganhar aquele lote e ganhando o lote, eu vou entregar toda a composição de itens que estão lá dentro. Se forem dois itens, se forem cinco itens, se forem dez itens, é a composição total. Então, por exemplo, vamos supor que amanhã saia um edital, isso não é correto, tá? Mas vamos supor que saia um edital para contratação de cursos e licitações. Não faz contratação dessa forma, é por inexigibilidade, mas só para a gente exemplificar. E uma vez aconteceu isso. Uma vez chegou aqui um edital para mim, o órgão queria que eu participasse, eles fizeram um sistema de registro de preços para a contratação de treinamentos abertos, que eu realizava os treinamentos abertos aqui nessa pandemia. E eles queriam deixar o SRP lá uma ata para que eles fossem mandando os servidores para fazerem os meus cursos que eu tinha bimestralmente durante todo o ano. Então, ele ia mandar dez servidores no curso de março, quinze servidores no curso de maio. Porém, quando ele me mandou esse edital, estava lá, item 1, estava assim, listação por grupo, por lote, item 1, curso de licitações, item 2, curso de direito financeiro. Direito financeiro não é a minha área de atuação, eu não atuo nessa área, e normalmente as empresas renomadas que trabalham, são especialistas em licitações, elas não trabalham com o financeiro, elas trabalham só com a licitação. E aí eu expliquei para o órgão, eu poderia ter impugnado, mas como eu tinha uma boa relação com aquele órgão, eu só expliquei para ele, olha, isso aqui está errado. As empresas desse ramo, elas não costumam trabalhar dessa forma, ou é só a licitação, ou é só direito financeiro. Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que corrigir esse edital, vocês vão ter que desvincular esse lote e transformar em adjudicação por item. E aí quem quiser participar só do curso de licitação participa, quem quer participar só do financeiro participa, e se tiver alguma empresa que forneça os dois, participará dos dois itens de forma independente. O edital foi corrigido, ele foi republicado, a gente inclusive participou, ganhamos aquela licitação, a ata ficou ali disponível por 12 meses, para as inscrições e tudo mais. Então não é que o seu cliente vai perder a questão dos valores, ele vai trazer o valor para a realidade daquele item que ele vai participar ou para aquele lote que ele vai participar. E aí é importante você sempre, além do valor que ele te dá a final, você já deixar culminado com ele, ó, esse daqui é minha comissão, então você pediu 200, minha comissão é 10, vai para 210, porém se tiver uma negociação, se tiver uma etapa de lance, qual que é o mínimo que eu posso chegar? E aí você vai ter aquela margem, aquela gordurinha, onde você vai deixar para trabalhar estrategicamente, no módulo 8 do curso tem ali as informações de como você trabalhar estrategicamente na etapa de lances, tá, no módulo 8, quando você chegar no módulo 8, você vai aprender isso daí, e aí você vai trabalhar dentro daquela margem, chegando até o mínimo que o seu cliente te especificou, muitas vezes você nem precisa chegar naquele mínimo, você consegue ganhar a licitação pelo valor que ele quer, pelo valor que você quis, utilizando inclusive as técnicas que você mesmo já falou, você está eliminando os seus concorrentes, então às vezes você não ganha a licitação em primeiro lugar, porém você ganha a licitação depois, na etapa recursal, entrando com o recurso, apontando os erros da concorrência, vai tomando o lugar daqueles primeiros e ganha ao seu preço, e é importante que esse preço, ele tem que estar de acordo com o valor estimado do órgão, ou com o valor máximo do órgão, ainda que ele não continue digital, quando chega na etapa de negociação, o prêmio vai trazer essa realidade para você, e aí você vai ver se está de acordo com o valor que o seu cliente quis ganhar naquela licitação. Se eu te pergunto, se ficou claro, Mari? Não, não, ficou claro agora sim. Eu queria saber só sobre a nova modificação das licitações para o próximo ano, obrigatoriamente eles serão todos online, ou ainda vai ter o presencial, que passa a não se tornar obrigatório? É, porque isso, eu li a lei, eu li a lei, mas ainda fiquei com essa dúvida. Excelente, Mari, excelente pergunta. Então, como que vai funcionar? Na nova legitação, é importante a gente entender que nós temos aí mais seis meses, mais seis meses, né, onde o novo regime, o atual regime, ele ainda vai ser aplicado, isso é, até o final ali de março, até o último dia de março, a gente ainda pode ter licitações que são publicadas no regime atual, lei 8666, lei 10.520, decreto 10.024, né, só que a partir do último dia de março, o próprio Comprasnet, ele já trouxe um comunicado, eu até mandei lá no canal do Telegram dos alunos, que eles não vão aceitar editar e serem publicados no Comprasgolv.br com base no regime anterior. Então, aí a partir do último dia de março, todas as licitações que forem publicadas, disponibilizadas, elas vão ter que ser com a nova lei de licitações, a lei 14.133. E o que a lei 14.133, a nova lei de licitações, traz a respeito das licitações serem presenciais ou não, tá? Regra geral, regra geral, as licitações serão eletrônicas, todas as licitações. Então, a gente vai participar de pregão eletrônico, a gente vai participar de concorrência eletrônica, a gente vai participar de diálogo competitivo de forma eletrônica, de forma que, Flávio, então vai estar totalmente proibida a licitação presencial? Não, não está proibida, mas é a exceção da exceção da exceção, de forma que, se o órgão quiser optar por fazer uma licitação presencial, agora ficou muito mais difícil na nova lei, porque ele vai ter que ter uma justificativa muito plavuzível, que é até difícil, Mário, a gente pensar hoje numa justificativa para não realizar online, porque antigamente, tinha muitos municípios que falavam, olha, aqui a gente não tem internet, olha, aqui a internet é discada, olha, aqui a internet é ruim, porém, o que aconteceu em 2020 foi um empurrão, foi um empurrão, mesmo aqueles pequenos municípios que estavam fora do pregão eletrônico, porque o pregão, na verdade, ele já veio como preferencialmente, na história federal, ele é obrigatório pelo decreto 10.024, mas a gente tem muitos municípios que recebem verbas federais, a União repassa verbas voluntariamente para estados e municípios, e quando o município recebe essa verba, ele é obrigado a seguir a legislação federal, ele acaba se vinculando ao decreto 10.024, então, todos esses casos, e também por conta da pandemia, obrigaram os municípios, mesmo aqueles municípios menores, a se adaptarem para o eletrônico, então, quem não tinha se adaptado, teve que se virar um stricta, tanto que em 2020, teve ali o pessoal do Compras Governamentais, eles tiveram ali uma enxurrada de pedidos, de adesão de municípios, querendo utilizar o mais rápido possível, porque estava tudo fechado, não podia fazer reunião presencial, não podia fazer o pregão presencial, então, eles já se pré-adaptaram para esse mundo online, quem não se adaptou, não tem jeito, vai ter que se adaptar agora, vai ter que ter internet, vai ter que ter um pregoeiro, muitas alegações que eles utilizavam, eu não tenho pregoeiro aqui, eu não tenho pregoeiro, eu não tenho curso, porque o servidor público tem que ter um curso, de pregoeiro, não é desculpa, o Tribunal de Contas não aceita essa desculpa, então, manda fazer o curso, pega um servidor, paga um curso, põe ele para fazer o curso, prepara ele para ser pregoeiro, e aí, na nova lei, Mari, respondendo a sua pergunta, regra geral, todas as estações, elas vão ser feitas de forma eletrônica, se o órgão for fazer presencial, ele tem que ter uma justificativa muito forte, que é até difícil a gente pensar como que vai ter uma justificativa para isso, eu consigo pensar só naqueles municípios que realmente a internet não chegou lá, é uma coisa totalmente fora do normal, e olha só o trabalho que o órgão público vai ter, se for fazer o presencial, tem essa justificativa, ele vai ter que filmar a sessão, então, no dia do pregão presencial, vai ter que ter uma câmera lá, vai ter que ter um aviso que a sessão está sendo filmada, eles vão ter que pegar esse filme, o áudio, com o áudio, não é só a imagem não, áudio e imagem, isso vai ter que ser gravado, e isso vai ter que ser disponibilizado nos autos do processo, para ser totalmente transparente, então, isso vai dar um custo maior, isso vai dar um trabalho maior do que eles se adaptarem para efetuar a estação da forma eletrônica, e quando a gente fala daqueles pequenos municípios também, aqueles municípios até 20 mil habitantes, eles vão ter um prazo um pouquinho maior, que é um prazo ali de seis anos, onde eles vão ter uma adaptação para a nova lei, mas não significa que eles não vão aplicar a nova lei, já a partir de abril, eles já tem que também estar de acordo com a nova lei, já estar fazendo as licitações dentro da nova lei, com algumas exceções que a legislação traz ali para eles, de adaptação, de utilização do PNCP, enfim, mas serão praticamente, a gente pode falar que 99,99% das licitações serão de forma eletrônica, então isso traz a possibilidade de também para o analista de licitação conseguir trabalhar de casa, traz uma qualidade de vida um pouco maior, eu acho excelente a licitação ser eletrônica, então muito importante a gente já se preparar, quem não está preparado ainda para o mundo eletrônico, agora não tem mais para onde correr, tem que se preparar. Outra dúvida sobre a licitação eletrônica, essa licitação agora, como ela vai ser eletrônica, ela obrigatoriamente vai ser transmitida, porque todas que eu fiz ultimamente, elas são transmitidas no site da prefeitura, nessa nova lei, é obrigatório, vai continuar sendo obrigatório? Perfeito, não, não tem uma obrigatoriedade, por exemplo, de vou fazer a retransmissão no site, isso não, o que acontece com a licitação eletrônica, Mari, é assim, toda licitação eletrônica é pública, ela é transparente, e o cidadão também consegue acompanhar, só que eu sempre falo, a tela como cidadão é uma tela diferente, então quando eu entro no, por exemplo, no sistema que vai, que está acontecendo a licitação, vou usar o exemplo aqui do ComprasBol BR, que o pessoal está mais adaptado, o pregúrio, ele tem uma visão, o pregúrio tem uma visão, ele tem uma tela, o fornecedor, o analista de licitação, ele tem outra visão, porque você tem lá a sua etapa de lances, então você tem aquela visão que você está acostumado a participar, e o cidadão tem uma terceira visão que é um pouquinho mais restrita, né, porém, claro, não aparece lá onde digitar lança, porque ele não está participando da licitação, mas ele consegue em tempo real acompanhar, então a gente consegue, por exemplo, estou participando da licitação agora, o pregúrio está lá mandando mensagem, ó, senhores licitantes, por favor, forneçam seus lances, como cidadão, sem cadastro, sem nada, eu, inclusive, tenho uma aula no curso que eu ensino como você acompanhar em tempo real, você consegue acompanhar, você acompanha as mensagens do pregúrio, vai, o pregúrio está digitando, aparece, pum, mandou, aparece, que nem o WhatsApp mesmo, aparece lá, e todas essas informações ficam gravadas na ata do pregão, então, isso traz uma publicidade, isso traz a possibilidade de qualquer pessoa acompanhar, então, mesmo aquelas licitações que você não participou, mas, ah, deixa eu ver qual foi o resultado, deixa eu ver se meu concorrente ganhou, deixa eu ver se meu concorrente perdeu, deixa eu ver se ele cometeu algum erro, deixa eu ver como é que ficou aqui o valor final, tudo isso vai estar disponibilizado na ata do pregão, se ele perdeu todas as empresas, quem ganhou, bom, então, a obrigatoriedade, na verdade, é essa, é que seja efetuada por um sistema eletrônico, né, por um site, a exemplo do Compras do Alvbr, ou do Eliscações do Banco do Brasil, e aí todos conseguem acompanhar também em tempo real, inclusive a ata da sessão com todo o histórico de lances, de mensagens, tudo o que aconteceu naquela sessão, nada impede que o órgão, ele queira fazer, quer fazer transmissão no site, mas não há uma vinculação a isso. Não, as minhas dúvidas, deixa eu ver se a gente está no tempo, estamos quase, as minhas dúvidas foram essas para você, Ana Flávia. Muito obrigada, né, pelo curso, estou adorando, queria ter um pouquinho de mais tempo para fazer mais rápido, mas no próximo mês eu prometo terminar. Excelente, olha Mari, já se programa para o próximo desafio, se você já está, já está, porque o desafio, é até importante a gente falar, às vezes a pessoa, ah, mas o desafio, vai me tomar tempo, não, na verdade, é uma metodologia que a gente traz, tanto para quem ainda não participou de licitação, mas para quem já participa como você, porque a gente tem premiação, a gente tem prêmios, então, a gente finaliza, a gente vai desde a etapa de prospecção do cliente, ah, Flávia, mas eu não preciso prospectar cliente, você já está com lista de espera, né, de cliente, não precisa prospectar, não tem problema. Quem já tem a carteira cheia de clientes, que nem você, você simplesmente não precisa aplicar a etapa 1, que é a etapa de prospecção, quem é analista master empresário também, que vai participar com a empresa, ele acaba não aplicando a etapa de prospecção, mas não tem problema, aquela semana de prospecção você simplesmente não aplica, só vai avisar, sinalizar para mim lá no canal do Telegram que você já tem seus clientes ou quem vai participar com a própria empresa, porém, quando a gente vai, o desafio, ele tem a duração de 30 dias, onde todas as licitações que você participa nesse meio período, elas são contabilizadas, então, tem muita gente que como você, que já participa, que já no primeiro desafio, já começa a faturar acima de 10 mil reais por mês, aí a gente tem um troféu diferenciado para os nossos tubarões, a gente acompanha aí cada um dos tubarões, e quem finaliza com os primeiros resultados monetários também tem a premiação, então, já pega o cronograma do desafio, já se programa para o próximo desafio, ainda esse ano a gente vai ter um grupo de desafio, porque é importante também, assim, isso vai te dar também como se fosse um empurrão, né, para que, a Clávia está corrida aqui, mas você obrigatoriamente vai ter que passar pelas aulas do curso, você vai ter que mandar os resumos ali das aulas, então, isso já é uma injeção ali de motivação, porque a gente faz isso juntos, a gente faz isso com o grupo, a gente faz isso comigo liderando, com os tubarões lá, acompanhando, compartilhando os resultados, compartilhando informações, então, não deixa de participar do próximo desafio, é muito importante, quero te ver no próximo desafio, e qualquer dúvida, qualquer dúvida que você tiver, Mário, eu vou estar sempre à disposição, tá, lá dentro da plataforma, você pode me chamar, seja para compartilhar resultados, seja para tirar qualquer dúvida, que eu estou lá todos os dias, e faço questão de acompanhar aí, essa jornada, e logo, logo, quero que você venha, trazer aqui uma entrevista mesmo, de tubarão, para pegar o seu troféu, de analista máster tubarão, combinado, Mário? Máximo até dezembro, nível tubarão já. Isso, perfeito, Mário, excelente, Mário, muito obrigada, pelo esse bate-papo, as dúvidas foram muito relevantes, tenho certeza que vai contribuir, para muitas pessoas, que estão assistindo a mentoria agora, e que vão assistir aí, posteriormente, offline, e agradeço imensamente, e fico à disposição aí, para tudo que você precisar. Obrigada, meu professor, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Mário, um grande beijo para você, fica com Deus, e a gente vai se falando. Fica com Deus, Tchau, 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 Mari, só fechar a tela agora, e aí, pessoal, a gente vai continuar aqui, com a nossa próxima aluna, a Lia, vou chamar a Lia aqui, para participar, a Lia já está aqui, Lia, vou aceitar aqui, a gente já inicia, a mentoria da Lia. Pessoal, então, lembrando que estão abertas, as vagas, as matrículas, conforme a nossa, na lista máster, Oi, Lia, Olá. Tudo bem com você? Tudo bom. Excelente, Lia. Lia, para eu conhecer um pouquinho mais, se você puder falar, nome, idade, a cidade que você mora, e como é que você está na carreira, de analista de licitação, vai começar, já começou, conta um pouquinho para mim. Ah, tá. Primeiramente, bom dia, né, eu me chamo Lia, Yasmin, tenho 34 anos, eu estou morando no estado do Pará, minha cidade, meu estado natal, quando eu comprei o curso, eu estava morando em outra cidade, eu estava morando no Mato Grosso, uma cidade chamada Autoraguaia, e daí tive que retornar, o problema de saúde do meu pai, e retornei para cá, justamente na semana que eu comprei o curso, aconteceu essa notícia, e aí eu tive que largar tudo lá, e iniciar o curso lá, iniciei, na verdade, consegui iniciar, fiz ainda um período, e tive que regressar, e aí deu uma paradinha no curso, porque eu não consegui mais acompanhar, a mudança, enfim, as decorrências que aconteceram, e voltei, iniciei agora de novo, consegui voltar, já tinha conseguido concluir, os módulos ali, os módulos do curso, os principais, até o nono, eu consegui, não consegui fazer a prova, mas consegui fazer os módulos, consegui concluir, e agora estou voltando a fazer os módulos novamente, e assim, eu comecei, estou começando do zero, literalmente, nunca tive nenhuma experiência com a área, só trabalhei com vendas, e trabalhei também em escritório, na parte administrativa, enfim, mas, com uma conversa com meu esposo, a gente começou a aprender um pouquinho sobre citação, a entender um pouquinho, e a gente viu que era algo muito interessante, e te achei no Instagram, apareceu para mim, e eu disse, não, essa, até falei para ele, essa professora aqui, essa pessoa aqui, é por aqui que é o caminho, para iniciar e conseguir entender tudo sobre, e daí comprei o curso, foi dessa forma, assim, e aí agora estou tentando concluir o curso direitinho, porque ainda tem aquela parte da insegurança por não saber, né, por, assim, por começar do zero mesmo, e é só essa, essa parte, assim mesmo, da insegurança ainda, e, e iniciar, eu quero iniciar, sabendo, assim, certinho, né, por onde começar, não fazer nada errado, enfim. Perfeito, e antes da gente começar, eu só te faço uma pergunta, seu pai está melhor? Tá, ele está melhor, porque ele já tinha tido um diagnóstico renal, e aí eu tive que largar o emprego lá, vim, cuidei dele, um pouquinho ajudei e voltei, e aí quando eu voltei, e aí logo em seguida a gente teve uma outra notícia de câncer, e aí a gente, aí eu disse, não, não dá mais para ficar longe, aí eu tive que regressar, né, e aí já voltei mesmo para ficar morando mesmo aqui. Perfeito, perfeito, Lia, eu sinto muito, espero que seu pai tenha uma boa recuperação, e que bom que você, pode, né, você tem a flexibilidade de poder retornar, iniciar seus trabalhos aí como analista master de licitação, próximo a ele, né, e com amor, a gente sabe que, apesar do diagnóstico, as chances são muito melhores, né, tendo ali, você ao lado dele, né. Isso, e mais por esse lado também, eu não vou, como eu não, eu preciso ter, dar esse apoio, aí eu quero colocar justamente em prática por esse fato também, de eu conseguir dar esse apoio para ele, né, para minha família, para minha mãe, e conseguir também ter a minha renda, trabalhar, e tudo isso, né, e com a licitação eu consigo fazer isso, né. Com certeza, ainda mais agora, né, com todas as licitações, a gente já tem 94% das licitações realizadas de forma eletrônica, e acabei de, acho que você acompanhou o bate-papo também com a Mari, que na nova lei isso vai ainda amplificar, né, a gente vai para o mundo eletrônico sem volta, então você consegue trabalhar da sua casa sem problema nenhum, e prestar aí todo o apoio que você precisa, desejo melhoras para o seu pai, e antes da gente começar, eu quero falar um pouquinho do ponto que você levantou, tá. Mari, medo, todo mundo tem, tudo que é novidade é totalmente comum, tudo que é novidade é comum, você pode pensar, antes de você se casar, você pensa ali aquele primeiro encontro que você marcou com o seu marido, né, eu marquei o primeiro encontro, a gente está aqui se falando, né, vamos ter ali o primeiro encontro, com certeza é uma coisa de, é, aquela agonia, aquele coração acelerado, o que vai ser, será que vai, será que não vai, aí eles pedem em casamento, aí você pensa, será que vai dar certo, será que não vai, será que, então, o medo, ele vem o quê? Ele vem primeiro, é, o primeiro ponto que a gente tem que pensar no medo é a ausência de conhecimento, tá, e nesse caso você não tem, porque você já optou por um caminho que vai trazer todo o conhecimento que você precisa para trabalhar, porém, é normal, o cérebro humano, ele começou a ser estudado nos últimos 30 anos, tá, e olha, pode ser qualquer pessoa, do mundo, a pessoa mais espiritualizada do mundo, chega e fala, não, eu já tenho aqui o conhecimento, eu tô pronto, é normal a questão da autossabotagem, o que é autossabotagem? É inconsciente, então, você tem a faca, você tem o queijo na mão, mas fica aquela vozinha no fundo falando, será que eu consigo? Será que eu consigo? Será que eu consigo? E aí, sempre quando você tiver essa vozinha aí no fundo, falando, será que eu consigo? Eu já vim aqui falando, será que eu consigo? Será que eu consigo? Primeira coisa que você tem que pensar, eu já tenho todo o conhecimento que eu preciso, eu já passei pelas nove etapas, tô aqui revendo as nove etapas, então, assim, o conhecimento, a faca e o queijo na mão, eu já tenho, porém, aquela vozinha do será que eu consigo, do será que eu consigo, é nada mais nada menos do que uma autossabotagem que a gente faz inconsciente, não é que você não quer, isso é inconsciente, eu quero se analisar massa, eu quero faturar se mais de 10 mil por mês, mas na máquina inconsciente tem alguma coisa que vai te segurar para tentar te autossabotar, e é contra essa voz que a gente tem que lutar, como que eu luto contra essa voz? O primeiro passo que eu uso aqui com os nossos alunos, Flávia, por que que você fica entrevistando aluno? Por que que você traz resultados? Por que que você tem lá o podcast Tubarão? Mostrando todos os alunos que já alcançaram o patamar jornalista massa, e não todos, claro, porque é dentro do tempo que a gente tem disponível para fazer essas entrevistas aqui, mas eu trago alguns estudos de caso, e lá você vai ver pessoas que começaram do zero, do absoluto zero, foram para o campo de batalha, cada um tem um tempo para conseguir, claro, e a gente respeita o seu tempo, então tem aluno que é mais rápido, que em 30 dias ele já tem esse resultado, que em 60 dias ele já tem esse resultado, que em 90 dias, outros vão demorar um pouquinho mais e está tudo certo, a gente tem prioridades na vida, tá? A sua prioridade agora, você mesmo já trouxe aqui no começo da live, foi a questão do apoio ao seu pai, cuidar do seu pai nesse momento, e isso está acima de tudo, né? A gente está aqui, a gente, o nosso corpo humano é uma máquina, e em qualquer momento ele pode também dar um pitir, então aconteceu alguma coisa, surgiu uma doença, eu vou parar tudo o que eu estou fazendo, eu vou olhar para aquilo lá, eu vou curar aquilo lá, eu vou cuidar daquilo lá, e depois a gente volta aqui para o profissional, isso é normal, essas intercorrências elas vão acontecer ao longo de todas as vidas, de todo mundo que está aqui, né? Mas é a vozinha da autossabotagem que você não pode deixar dominar, e como que você não deixa dominar? Sempre, acordou de manhã, está com aquela vozinha no fundo, vai lá, pega o podcast do barão, dá uma olhadinha nos resultados, dá uma olhadinha no depoimento dos alunos, porque não é só o resultado, é a história que está por trás daquilo, por exemplo, o Gilvan, não sei se você viu a história do Gilvan, o Gilvan já é analista na matéria de visitação, ele foi dar um mergulho uma vez numa piscina, acabou tendo um problema que ficou com uma paralisia, e aquilo não segurou, ele falou, agora eu preciso de alguma alternativa para atuar de forma eletrônica, para atuar aqui dentro da minha casa, dentro do meu quarto, e fez, já está faturando como tubarão, já está faturando acima de 10, lá são pessoas que começaram do zero, independentemente do problema que elas tinham naquele momento, independentemente da situação que elas se encontravam, alguns em situações financeiramente ruins, profissionalmente ruins, então, aquilo vai te dar uma gestão de ânimo, para você ver, poxa, olha só a história do Gilvan, olha só a história da Paola, olha só a história do João, e que conseguiram conquistar esse resultado, então, isso vai te dar uma gestão de ânimo, e o segundo ponto, que eu acabei de falar também para a Mari, Lia, o desafio, o desafio, ele serve exatamente para isso, então, é aquilo que você quer correr na rua, mas, ah, eu tenho vergonha de correr na rua, o pessoal vai me olhar, vai rir de mim, eu corro lá toda torta na rua, vou dar risada, ah, o tempo está meio ruim, eu não vou, mas quando você combina com um grupo de correr, você marcou o compromisso, você marcou o compromisso, você fala, eu preciso cumprir com a minha palavra, é que nem quando a gente se inscreve na academia, e aí a gente começa a falar, hoje está chovendo, eu não vou, ah, hoje está frio, eu não vou, ah, hoje estou cheio de trabalho, eu não vou, hoje acordei com dor de cabeça, mas contrata um personal trainer para ir com você, você marcou a hora, eu tenho que estar lá às seis da manhã, está marcado o personal, eu já paguei, já está pago, se eu faltar, quem está perdendo sou eu, então, às seis horas da manhã, eu vou honrar como compromisso, eu vou estar lá, seja com guarda-chuva, seja com roupa de frio, seja com sono, eu vou estar lá na academia, e a gente vai fazer o treino daquele dia, o grupo do desafio é a mesma coisa, eu sou a sua personal trainer, mas na área das licitações, então a gente abre esse grupo, ele é liderado por mim, ele está com a minha equipe também lá dentro, para assessorar, para prestar todo o apoio que o grupo precisa, e a energia que tem nesse grupo, é algo fantástico, é algo fora do normal, por quê? Porque você vê ali pessoas que falam, ah, estou começando do zero, foi a minha primeira vez na licitação, Flávio, eu já trabalho, mas eu não tenho resultado, então eu entrei no grupo, porque eu quero ter efetivos resultados, e você vê ali as pessoas tendo resultados monetários, alguns ganhando a primeira dispensa, ganhando a primeira licitação, outros ganhando o patamar de um analista tubarão, já no primeiro desafio, já nas primeiras licitações, dentro dos 30 dias que a gente abre o grupo, que a gente participa do grupo, então, tudo aquilo traz a energia que você precisa, para você acreditar, para você dar o voto de confiança em você mesmo, em você mesma, que é normal, é normal, é totalmente normal, isso daí é uma coisa que todo mundo tem, até para ir para a academia, até para ir para a academia, a gente tem essa questão, eu tenho uma prima, que ela foi lá, eu conversei com ela, ela se inscreveu na academia, aí ela foi a primeira vez, voltou, falou, não vou mais, por que você não vai mais? Ah, porque tinha umas meninas lá, as meninas fortunas, aí começaram a dar risada de mim, ninguém estava rindo dela, é a auto-sabotagem dela, de falar, ela conseguiu, e eu não vou conseguir, não, então, todo mundo consegue o resultado, porque a jornada é a mesma, a jornada é a mesma, só que, quem tem comprometimento, é claro, quem vai alcançar o resultado, é quem tem comprometimento, e eu sei que você tem comprometimento, Lia, porque apesar de toda a situação, que você apresentou aqui para nós, que aconteceu aí na sua vida pessoal, todo esse desenrolar, tudo bem, você teve que ter uma parada, isso é totalmente normal, mas você retornou, você retornou, isso é comprometimento, isso é apesar dos apesares, eu estou aqui, estou fazendo a minha parte, estou fazendo as aulas, estou fazendo os meus resumos, então, o único passo que falta para você agora, Lia, é você se programar, e entrar no próximo desafio, não tenho dúvida nenhuma, que o desafio, ele vai trazer, olha o outro, grita, vem para cá, ele vai trazer o desbloqueio, que você precisa, exatamente para você, ultrapassar, essa etapa da insegurança, que é muito mais um bloqueio, eu posso garantir para você, é muito mais um bloqueio emocional, do que fisicamente falando, porque fisicamente falando, você já tem o que você precisa, você já tem o conhecimento, você já tem o método, você já tem o passo a passo, você já tem os tutoriais, e você tem o suporte que você precisa, no momento que você vai participar da licitação, surgiu uma dúvida, eu estou todo dia na plataforma, então, o suporte que você precisa, está tudo na sua mão, é só a questão do voto de confiança, de não deixar essa vozinha aqui de fundo, te auto-sabotar, e o desafio ele é feito para isso, então, o desafio ele vai te desbloquear, e você vai ver que depois do primeiro desafio, você vai falar, nossa, Flávia, eu queria ter entrado antes, porque realmente desbloqueia, de um jeito absurdo, você começa a ganhar todas as licitações, começa a ter, a segurança que você precisa ali, para você, estartar a sua carreira aqui nessa área, Lia? Ah, tá certo, não, eu já tinha visto, né, vejo no grupo que está iniciando, mas eu fiquei, não, esse daqui ainda não dá para eu participar, né, mas, realmente, como você falou, eu, o desafio, realmente, eu acho que ele vai, ele traz isso, né, principalmente para quem está iniciando, e vou participar, sim, vou participar para iniciar, né, para acabar com toda essa, essa, essa parte aí da insegurança, e iniciar, meu esposo também fala isso para mim muito, ele está aqui do meu lado assistindo, e ele fala isso demais, tem que iniciar, ele se dá conta, e me dá força, né, apoio, e, mas é isso mesmo, é o que você falou, é, Flávia, eu tenho umas dúvidas, umas perguntas, né, conforme eu fui, eu fui olhando, fui refazendo o curso, né, e, principalmente nessa parte de eu não, nunca ter trabalhado na área, eu queria saber, assim, na questão do, agora para iniciar, assim, uma dica, eu começaria com o pregão eletrônico, ou a dispensa eletrônica, porque, assim, eu estou focando mais no pregão, ou na dispensa, assim, online, ou no pregão, ou na dispensa, onde eu estou estudando mais, e não estou estudando, assim, não estou focando muito nas outras, é, 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 modalidades, isso, por conta de eu conseguir fazer o pregão, participar do pregão, da dispensa, a facilidade para mim no meu dia a dia, né, aí eu queria saber, assim, qual das duas que eu começaria. Perfeito, perfeito, vamos lá, essa é uma dúvida muito comum, e existe um mito, até, é levantado para, pela própria internet, é, pessoas que, que acabam trabalhando na área, que, ah, eu vou começar, eu tenho que começar pela dispensa eletrônica, vou começar, eu tenho que começar pela cotação eletrônica, isso é um mito, é um mito, porque, quem quer correr para a dispensa, quem quer correr só para a cotação, quem faz isso, é, não estou falando que é o seu caso, tá, eu estou falando de uma crença, de um mito que existe, é, das pessoas antes de elas começarem na área, e geralmente, elas pensam que, precisam ir para a dispensa antes, precisam ir antes para a cotação eletrônica, por não terem conhecimento no momento de atuar, pela licitação ser uma coisa mais burocrática, pela licitação ser algo, ali, um pouquinho mais difícil, por quê? na dispensa eu não tenho recurso administrativo, na dispensa eu não tenho impugnação edital, na licitação eu tenho impugnação, na licitação eu tenho recurso administrativo, porém, o que eles não sabem, é que você, utilizando o conhecimento de um analista master, para fazer impugnação, para fazer recurso, isso vai ajudar absurdamente, também nas dispensas e nas cotações, porque apesar de eu não ter um edital, que eu possa impugnar, eu uso o e-mail, e eu uso o mesmo, a mesma carcaça da impugnação, a gente utiliza quando a gente encontra ali algum erro naquela dispensa, naquela oportunidade, e da mesma forma, apesar de eu não ter recurso administrativo numa dispensa, se eu encontro ali um erro na documentação do meu concorrente, na proposta do meu concorrente, eu utilizaria como se fosse uma carcaça de um recurso administrativo também, mas via e-mail, porque essa palavra de recurso administrativo, a palavra do recurso administrativo, ela não existe, peraí, para de mexer no celular, vem para cá, ela não existe na dispensa eletrônica, o que eu quero dizer com isso, Lia, dispensa eletrônica hoje, antes, no regime anterior, pela internet, apesar da gente ter a contratação direta sem licitação, pela internet, eu só conseguia participar de vendas de produtos até R$17.600,00, hoje a coisa mudou, hoje na dispensa eletrônica, a gente consegue participar de oportunidades ali, de R$54.000, R$108.000,00, e até valores maiores, quando a dispensa não for embasada, em pequeno valor, pode ser uma dispensa que resultou de uma licitação que foi deserta, pode ser uma dispensa que resulta de uma necessidade emergencial do órgão, e que eles vão utilizar o sistema para fazer a dispensa eletrônica, então, isso mudou no sentido que eu consigo escalar mais rápido também com as dispensas eletrônicas, é um faturamento importante, mas a gente não pode esquecer que os preenches grandes, as licitações maiores, a gente vai encontrar efetivamente nas licitações, e não que você não tenha êxito em dispensa eletrônica, o Alan, que eu conversei com ele há algumas semanas, a primeira dispensa eletrônica que ele foi participar, ele conseguiu um lucro líquido de comissão para ele, representando a empresa de um cliente, e ele tem 2 mil, então, a gente consegue ter faturamentos muito, muito extraordinários também nas dispensas eletrônicas, mas não precisa ter medo de começar pelas licitações, então, não existe, é realmente um mito que, olha, eu vou começar, eu vou começar na dispensa, eu vou começar, eu vou começar na cotação eletrônica, e vou deixar a licitação para o segundo passo, por quê? Se você não tivesse conhecimento, se você fosse atuar como rêmora, se você fosse para o campo de batalha como aventureira, talvez, isso sim faria diferença, porque você não saberia participar de uma licitação, então, a dispensa, para quem começa com essa justificativa, eu vou para a dispensa, é aventureiro, é rêmora, são pessoas que não foram atrás do conhecimento, que não é o seu caso, você está aqui, você está comprometida, por tudo que a gente já falou, tudo que você já fez, então, o conhecimento que você aprendeu para participar da licitação, você vai utilizar 100% desse conhecimento também na dispensa eletrônica, então, para você não existe esse negócio aqui, dispensa não tem impugnação, dispensa não tem recurso, não tem, mas eu sei utilizar o e-mail para isso, então, eu vou identificar, teve algum erro ali na documentação, teve erro na proposta do meu concorrente, vou mandar um e-mail para o órgão com a mesma estrutura de recurso administrativo, não vou usar esse nome, porque não existe recurso, mas eu vou apontar quais são os defeitos ali, para que aquela empresa seja eliminada, ela seja retirada daquela oportunidade, eu que estou ali em segundo, terceiro, quarto lugar, acabo sendo convocada posteriormente. O resultado que você tem disso, Lia, então, é o mesmo que você, quando você vai participar de uma licitação, porque você não vai sentir limitação, você vai saber fazer o recurso, você vai saber fazer a impugnação edital, seja numa licitação, ou seja o e-mail, no momento que você vai ali participar daquela dispensa eletrônica, então, isso é muito perfil, é muito gosto, algumas pessoas acham que a dispensa, a dispensa, a contação eletrônica, é um pouquinho, ela é mais rápida, mas tem gente que prefere mesmo a licitação, porque a licitação, ela te dá estratégias mais certeiras, quando você vai aplicar ali o modo 8, do curso, estratégias ali de alta performance, reconhecendo os erros ali dos concorrentes, e tudo mais, então, ela te dá mais maneiras de você trabalhar estrategicamente na própria licitação, então, você vai ter resultado, independentemente de você optar pela dispensa ou pela licitação, mais na licitação, você consegue ainda participar de forma mais estratégica ainda, então, não precisa ter medo, eu sempre falo o seguinte, nunca feche essa porteira, no desafio mesmo, às vezes, quando eu vou começar, eu vejo ali que tem algum aluno aqui, ó, vou começar com a dispensa eletrônica, eu acordo na hora, não, 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 você vai começar com tudo, se você encontrar a licitação do segmento do seu cliente, você vai para a licitação, se você encontrar a dispensa eletrônica, você vai para a dispensa eletrônica, se você encontrar os dois, opa, desculpa, hoje está atacado aqui o menino, se você encontrar as duas coisas, você vai participar de ambas, concomitantemente, participar dessa dispensa, participar dessa licitação, então, cuidado para você não colocar esse bloqueio agora, porque ele não é real, tá, você está preparada, seja para a dispensa, seja para a licitação, o conhecimento é o mesmo, o passo a passo que você vai utilizar o GPS do analista master, ele é o mesmo, e isso vai garantir que você tenha um aumento significativo das oportunidades que você vai ganhar, e que você vai começar a participar a partir de agora. Sim, ok, entendi, vou participar das duas. Mais uma perguntinha, Flávia, sobre, sobre, por exemplo, eu tenho um vizinho que tem uma loja, e aí ele nunca participou de licitação, e eu encontrei, assim, aqui na prefeitura, eu ainda não parei para ver tudo certinho sobre o ramo de atuação dele, mas eu vi que tem muito, muito, muita SRP, agora, em aberto, e daí eu queria saber, assim, para ele que está iniciando, ou que iria iniciar, seria uma escolha, seria uma escolha bacana, ou não, ou melhor não começar por aí, por ele não entender, assim, ainda sobre, né, nunca ter participado, enfim. Perfeito, sabe por que é uma escolha bacana? Porque ele tem você. se ele for tentar sozinho, eu ia falar que seria suicídio, seria suicídio sem conhecimento, porque o SRP, como ele é uma estratégia mais avançada, ele requer, sem dúvida nenhuma, conhecimento de um analista master de licitação, quando você vê a coisa da errada, você escuta alguém falando o seguinte, ah, eu participei de um SRP, e eu estou tendo prejuízo, não soube participar, não soube participar, são pessoas aventureiras, que simplesmente se jogaram ali no campo de batalha, sem conhecimento, o fato dele ter você como analista master de licitação, olha o bloqueio, olha o bloqueio da sua cabeça ali, o bloqueio é o que eu falei, não é um bloqueio físico, porque você está pronta, é aquele gatilho que no desafio você já vai perder, e ó, você vai entrar no desafio com o seu vizinho, tá? Combinado? O próximo desafio você vai entrar com o seu vizinho, vai entrar com ele. Combinado. Excelente, então, você vai representar ele nessas oportunidades, por quê? Como ele tem você que vai representá-lo, que vai ser analista, ele não se entender nada, o que você vai explicar para ele? Você vai explicar para ele que o sistema de registro de preço, qual que é a diferença de uma licitação tradicional. Se eu participo de uma licitação tradicional sem SRP, e eu estou lá, vou participar de uma licitação para entrega de mil computadores, mil notebooks, vai, mil notebooks, tá? Quando é uma licitação tradicional, eu sei que eu vou precificar esses mil notebooks, e que eu vou entregar os mil notebooks, e que eu vou receber por eles. O edital ele vai trazer como que vai ser essa entrega. Essa entrega pode ser de uma vez só, essa entrega pode ser parcelada, o edital já traz isso daí, ó, você vai entregar aqui 20 notebooks por mês, ele vai trazer qual que é o quantitativo que vai ser entregue, vai entregar 100 notebooks, vai entregar 50 notebooks para chegar nos mil, né? Então, eu já sei que eu tenho a garantia que aquele quantitativo vai ser entregue, vai ser pago, com algumas exceções. Quando você chegar no curso de contratos do professor Mario, ele vai explicar quais são as exceções. Então, por exemplo, quando a gente participa de uma licitação tradicional, fechou o contrato, esse contrato ele pode sofrer acréscimo, então, até 25% pode ser acrescido, quer dizer, eu vou precisar de mais de mil, vou precisar de mil e dez. Então, ele pode sofrer acréscimo até 25%, ele pode sofrer também supressão, então, a gente sabe, mas são exceções, e a regra geral é que se tem mil ali, eu vou entregar os mil e vou receber pelos mil notebooks dos computadores. Agora, como é que funciona o SRP? Tem lá o mesmo quantitativo de mil notebooks, tá? O que você vai explicar para o seu cliente é, nesse caso, quando termina a licitação, a gente não vai fechar um contrato direto com o órgão, a gente vai fazer uma ata de registro de preços, que ela vai ser válida ali durante o prazo de vigência, por exemplo, 12 meses, e durante o decorrer desses 12 meses, sempre que o órgão precisar do notebook, ele vai mandar a nota de empenho, ó, eu estou precisando de dez. Opa, está aqui, ó, dez notebooks, entreguei, recebo por ele. Aí passa o mês que vem, agora eu estou precisando de cinquenta. Opa, entreguei, voltou. Agora eu estou precisando de cinco, tá? Então, o que você vai explicar? Vai ficar ali uma ata registrada, sempre que o órgão precisa daquele objeto que está registrado, ele vai entrar em contato com o vencedor da ata, o vencedor da ata entrega o quantitativo que o órgão pediu ali na nota de empenho, recebe aquele valor, a ata continua vigente, isso vai se desenrolar pelos próximos 12 meses. Qual que é o cuidado que você vai tomar ali, ó? Você vai pegar lá no módulo 9 do curso, a gente tem um modelo de impugnação que eu deixei para você, eu sempre oriento que o aluno utiliza aquela impugnação em todas as licitações para SRP, por quê? Por o SRP não ter obrigatoriedade de compra ou contratação, a única preocupação que eu tenho que ter é qual que é o quantitativo mínimo que vai ser pedido a cada pedido. Por quê? Porque se você não faz isso, o órgão pode pedir por unidade, então eu vou querer um notebook agora, um só, tá? Tem algum problema com isso? Não, desde que você saiba precificar, desde que o seu cliente saiba precificar, e é essa informação que você vai passar para ele, vai falar o seguinte, ó, peguei um edital, alguns editais, Lia, eles já trazem o quantitativo mínimo, então eles falam, ó, eu não sou obrigado, mas a cada pedido eu vou pedir pelo menos 10, por quê? Porque ele vai te dar a segurança de que eu posso, então, criar o meu valor, calcular o meu frete, calcular o meu envio, né, principalmente de frete, a partir de 10 unidades. Agora, se o órgão, a impugnação era feita para isso, quando o edital não traz esse quantitativo mínimo, você vai usar a impugnação que eu deixei lá no módulo 9, e é uma impugnação que foi muito bem embasada, olha, eu sei que pela lei vocês não são obrigados, mas humanamente falando, pela questão de economia de escala, o fato também é que quanto mais a gente entrega, menor eu consigo fazer o preço daquele produto, o empresário, né, consegue ter ali uma barganha ali de negociação, e aí ele vai se programar para aquele quantitativo mínimo. Flávio, é o seguinte, entrei com a impugnação, o órgão falou que não vai dar quantitativo mínimo, a gente tem que se basear pela unidade, unidade, então, quanto custa enviar um computador, tá, o frete de envio, os impostos de envio, e eu vou dar o meu valor no SRT, ele é realmente unitário, ele é unidade, quanto que custa o computador, então eu sei que eu posso vender até mil computadores, mas qual que é o preço da unidade? Porque se ele quiser pedir de um em um, tá tudo certo, o frete já tá lá embutido, os impostos já estão embutidos, então ele não vai ter prejuízo. O que acontece com o SRP, quando ele se torna perigoso, é para quem não tem o conhecimento da lista master, para quem não tem ferramentas, como essa ferramenta de segurança, que tá lá no módulo 9, que eu chamo ferramenta de segurança mesmo, tá, porque aí sim, a pessoa pode ter prejuízo, ela acha que tá escrito mil, ela acha que ela vai vender as mil, ela dá o preço para aquele quantitativo de mil, e aí depois a coisa, de repente, não funciona daquela forma, o órgão contrata menos, contrata um quantitativo menor, então não tenha medo de participar de licitações de SRP, porque o seu cliente, ele não vai conhecer nada mesmo, não vai conhecer nada mesmo, é você que vai orientá-lo, que ó, quem tem a impugnação, deu certo, ótimo, 10, mínimo 10, vamos fazer o preço para 10, não deu certo, um valor unitário, vamos ver quanto que, quanto que eu vou cobrar para encaminhar um notebook, se for o caso, e aí você vai seguir com esse valor, vai participar da etapa de lance com o valor, que o seu cliente precificou para aquilo lá, e tá tudo certo, tá, porque a maioria das licitações, elas são por SRP, então, a gente não pode ter medo de participar, porque você vai com conhecimento, então não vai ter perigo de você errar, porque tudo isso já foi, a precipitação já foi feita, você já se adequou, você já fez a impugnação edital, você vai se adequar para o valor unitário, que seja, então não tem como ele ter prejuízo, e aí também, o que a gente tem que pensar no SRP, é que se houver alguma atualização, vamos supor, como aconteceu com o Alquim Gel, o Alquim Gel tinha um monte de hospital que comprava o Alquim Gel em 2019, e aí a gente tinha atas registradas do Alquim Gel, quando veio para 2020, aquele Alquim Gel, sei lá, que custava, por exemplo, R$2, e ele foi para R$20, é só pedir a atualização dos preços registrados, e aí a gente tem um modelo também para isso, é só você me pedir, eu te mando um modelo, então teve um fato superveniente que aumentou algum insumo, que está aqui na minha ata, eu já vou correndo para o órgão, já peço atualização daqueles preços, o órgão, ou ele atualiza, ou então ele fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer então, se a gente não chegou em uma negociação a respeito do preço, eu vou fazer uma nova licitação e você pode participar da nova licitação, tá? Então, não tem como você correr risco, porque você já vai com conhecimento no momento que você vai participar para o seu cliente, ele não precisa entender nada, ele vai precisar de você mesmo. Ah, tá. Não, é mais uma insegurança, como você fala, porque eu fico pensando nessa questão do próprio cliente, né? É principalmente de quando ele nunca participou, e aí sobre essa questão, né? De a gente tentar explicar, ou da gente explicar, e achar, eles acharem muito complicado, ou não querer participar daquele, porque, enfim, também na questão de documento, da habilitação. A questão do documento, você pode ficar tranquila, que é você que vai coletar essa documentação, claro, que tem alguns documentos que ele vai ter que te mandar, por exemplo, contrato social não é você que tira pela internet, me manda o contrato social, ah, esse edital está pedindo balanço, tá? Então, é o contador dele que vai fazer, não é você, ele tem que já pedir para o contador ter um balanço patrimonial para ser utilizado nas próximas licitações, ah, mas o cliente ainda vai demorar para fazer o balanço, então vamos buscar outras licitações que não pedem balanço, porque tem. Então, o cliente, o que vai acontecer? Você vai passar para ele as informações de forma mais sucinta possível, e para isso, eu deixei um e-book lá no módulo 9, que é o módulo do analista master consultor, então lá tem um e-book, Flávio, eu preciso fazer uma reunião aqui com o meu vizinho, ele quer que eu explique para ele qual que é a diferença do empregão, qual que é a diferença do SRP, eu já fiz todo o script para vocês, você abre na sua tela, está lá, tá? É seu plano de trabalho mesmo, chama ele em uma reunião no Zoom ali, no Google Meet, abre ali, compartilha a sua tela, abre o PDF, e vai explicando, está vendo? São essas modalidades, a gente dá preferência pelas modalidades eletrônicas, que eu posso participar do Brasil todo, inclusive aí na sua localidade, quando for SRP, funciona dessa forma, a ata fica registrada por 12 meses, então a gente só vai se preocupar em fazer um preço que vai garantir o seu lucro, que a gente possa estipular ali o envio, que seja da unidade, se for esse caso, e da forma mais sucinta possível, ele também não vai querer se aprofundar nisso, porque não é do interesse dele, ele tem que focar na modificação do negócio, então você não precisa ter preocupação, o cliente vai achar muito complicado, não, fica tranquilo, a burocracia oculta, você não vai precisar ficar se preocupando em coletar certidão, eu vou fazer tudo isso para você, é claro, tentei baixar a certidão federal, apareceu lá, essa certidão não pode ser emitida, o que é isso? Tem pendência na Receita Federal, vai resolver com o contador dele, não é ele que vai resolver, sempre o contador, contador entra, ele fica com qualquer pendência, faz o pagamento, ou parcela a dívida, de repente ele está devendo algum tributo ali, pronto, regularizou, vai sair a certidão positiva com efeito de negativa, ou a certidão negativa, e aí você que vai se preocupar com essa burocracia, então, é mais uma crença limitante de que o cliente vai achar difícil e não vai querer, não, mas é por ser difícil que ele precisa de você, porque se fosse fácil, ele conseguiria sozinho, ele não consegue, ele não tem o conhecimento do analista master, então você vai ser essencial para ele nessa ponte, então o que você tem que trazer para o cliente só é, fica tranquilo, você só vai focar na entrega do objeto, a participação, por mais complicado que esteja aqui a parte de documento, eu vou coletar para você, não precisa entender da documentação, eu só vou te pedir aqui os documentos que não são extraídos pela internet, como contrato social, como balanço, mas o restante está aqui, as certidões eu que pego, as certidões fiscal, as certidões trabalhista, eu que vou emitir aqui as certidões para você, e você não se preocupa, eu faço essa parte burocrática, e ganhando a licitação, a gente combina isso e me paga a minha comissão, depois a gente fecha uma mensalidade, se você quiser continuar sendo meu cliente mensalista, e vamos começar a aumentar o faturamento dessas empresas aí. Tá certo. Eu acho que acabou, né? Mas se tiver mais alguma pergunta, pode mandar. Eu tenho só sobre a questão da proposta, se o meu cliente não tiver o certificado digital, e eu assinar, assim, o que que... Perfeito. Assim, ocorreria qual a minha responsabilidade em relação a essa assinatura na questão da proposta no fim, né? No final do pregão, ou da dispensa, enfim, da licitação. Perfeito. Ó, essa dúvida é muito comum. Perante o órgão público, na verdade, você não tem responsabilidade nenhuma. Por quê? Vamos supor que você vai lá, ganha a licitação, o cliente começa a executar aquele contrato, a entrega de material. Aí, no meio do contrato, ele para de entregar. Não é a pessoa, não é o representante legal que assinou a proposta que responde, é a empresa. Então, se o órgão tiver que penalizar, é sempre a empresa. Ele vai pôr uma multa na empresa porque ela não entregou o produto. É sempre a empresa, a pessoa jurídica, não é o diretor, não é ele que vai responder por isso. Então, perante o órgão, você não tem nenhuma responsabilidade. Agora, o que que a Flávia se preocupa? E por que que a Flávia fala que a Flávia não assina a proposta de cliente? É a sua relação com o seu cliente. O que que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma proposta, a gente vai mandar uma proposta, antes de eu participar daquela licitação, eu sempre converso com o meu cliente, falo, ó, é o seguinte, o objeto é esse, você consegue atender o Frágio? Consigo. Você consegue atender o objeto? Você tem esse objeto para entregar? Tenho. Meus fornecedores têm. Está tudo certinho. Se eu ganhar, eu vou conseguir executar normalmente, tá? E aí a gente tem nas propostas, o editor ele traz o modelo de proposta, ou quando não traz o modelo de proposta, eu até deixei no curso o modelo de proposta para vocês, mas ele traz tudo o que tem que conter na proposta. Então lá na proposta vai estar, ó, declaro que nesse valor está incluído tudo, está incluindo meus impostos, está incluindo meu tatatatatá. O que que pode acontecer de errado? Nunca aconteceu comigo porque eu não assino, mas vamos supor que o cliente está lá, dá um tapa no negócio, coloca o preço lá e ele não viu que o prazo de entrega ao invés de 30 dias era um prazo de entrega de 15 dias. E talvez o prazo de entrega de 15 dias tenha um ônus um pouquinho maior para ele, ele de repente paga, só um exemplo aqui, tá? Ele paga, ele paga um valor, ele tem que pagar um valor ali mais alto para o fornecedor dele porque a confecção teve que ser num prazo um pouquinho mais alto e depois ele chegar e falar para você, Lia, você assinou a proposta e eu não tinha visto isso daqui. Então é só perante o seu cliente, por isso que a Flávia, eu, Flávia, eu não assino a proposta, o que eu faço? Certificado digital, Lia, não tem como a gente fugir disso. Cedo ou tarde, o cliente vai ter que ter o certificado digital porque o certificado digital, inclusive, ele é utilizado para emissão de nota fiscal. Então quando você está diante de um cliente que nunca participou de licitação, não tem para onde correr. Você até consegue participar da primeira licitação para ele sem certificado digital, só que quando ele tiver que emitir as notas fiscais dele, o próprio contador dele vai falar, meu amigo, você precisa de um SNPJ que aqui na nova lei de licitações aceita inclusive assinatura por SNPJ, que é o certificado da empresa. Você vai precisar de um certificado digital. E Lia, tem mais uma coisa, a questão do certificado digital hoje também, eu coloquei uma aula lá no curso ensinando como fazer o certificado digital gratuitamente pelo GOV-BR. Então não tem nem custo, se o cliente quiser o certificado digital, não tem nem custo para isso. É claro, você só vai ter que pegar o login dele. Então se ele não quer comprar o certificado digital, ele tem que te dar o login e senha dele do GOV-BR, você vai entrar lá e se passo a passo com o que você faz a assinatura. Aí você está assinando o nome dele. Por que eu estou falando isso? Claro, antes ele já tem acesso à proposta, você manda a proposta para ele, ele vai ver ali tudo, o prazo, tal, 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 ele concordou com aquilo e mesmo que a Flávia vai lá e assina a proposta ali com o certificado digital dele, aí sim, eu já tive o aval dele e ele já está assinando de tudo, para depois ele não falar não vi isso aqui, não vi aquilo lá. Então não traz nenhuma responsabilidade perante o órgão, isso não existe, porque se a empresa parar de executar o contrato, sempre quem vai responder é a empresa, mas é uma questão só de, é uma questão mais de uma segurança para você frente ao seu cliente, então eu não assino o meu nome, então eu sempre falo, pregoeiro, vai dar o prazo de duas horas para você mandar a proposta atualizada. Meu amigo, já me manda o certificado digital então, que aí eu já me negoci qual que é o mínimo que eu posso chegar, dando certo, aí eu cheguei naquele mínimo, assino o certificado digital dele e mando, então não tem, enquanto isso não tem problema, não precisa se preocupar. Agora, existem analistas de licitações que assinam eles mesmos? Existem, tem alunos que já me falaram que eles mesmos assinam, mas é uma preferência que eu realmente não gosto, eu prefiro sempre assinar com o nome do cliente. Entendi. Certinho. Te confundi mais ou te ajudei, Lia? Não, me ajudou muito. Nossa, foi um prazer conversar com você, é um prazer te ver, aprender mais, cada vez mais. Obrigada por todo o ensinamento, por todo o apoio, por todas as palavras que você me falou agora, isso encoraja a gente cada vez mais, principalmente nessa questão de iniciante, eu estou devorando tudo de novo, todas as aulas, e eu vou iniciar assim, vou voltar para contar que eu vou estar faturando acima de 10 mil, e se Deus quiser, valeu tudo certo. Excelente, Lia. Muito obrigada, foi ótimo bater esse papo com você, espero ter realmente ajudado um pouquinho nesse bloqueio, que o desafio vai te desbloquear totalmente, então já, tarefa para hoje, vai lá, pega o calendário, está no grupo do Telegram, já se programa, não perde o prazo de inscrição, e eu vou querer te ver com o seu vizinho no próximo desafio. Ah, pode deixar. Combinado. Está ótimo, Lia, muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Um beijo para você, tchau, tchau. Pessoal, então agora, eu vi que a Bruna entrou, é só fechar ali, é só fecha a tela, a Bruna entrou, vamos tentar aqui fazer a mentoria com a Bruna também, a terceira aluna de hoje, mandar aqui o aceite para a Bruna, vamos ver se a Bruna... Aqui, Bruna. Deixa eu só ver aqui. Bruna, vamos lá, vou te mandar o... Vou só pegar aqui o Instagram da Bruna. Bruna, vamos lá, Bruna. Estou te mandando, é só aceitar, tá, Bruna? Só aceitar que a solicitação que você já entra vai ao vivo com a gente, enquanto a gente aguarda a Bruna, pessoal, quem quiser entrar para a formação analista massa de licitações, as inscrições abriram, tá, na segunda-feira, e elas vão ficar ali por pouco tempo. Então, é só depois ir lá na minha foto, embaixo da minha foto tem o link, clica no link, se inscreve, e já entra aí com todos os bônus, bônus do curso da Nova Lei, bônus do curso de contratos, bônus de marketing para analistas de licitações, bônus dos grupos de desafio, tá? Então, quem quiser entrar aí por pouco tempo, ainda a gente tem as matrículas, e amanhã, quinta-feira, pessoal, já dando um aviso aqui, quinta-feira amanhã, às 19 horas, a gente vai ter um aulão definitivo para você aprender um conteúdo que eu não trouxe aqui, que não foi apresentado na maratona. Então, amanhã, às 19 horas, esteja online, que eu vou trazer ali um conteúdo super especial só para quem estiver ao vivo, tá? Às 19 horas, só para quem estiver ao vivo, e com um conteúdo que não foi apresentado em momento nenhum da maratona. Então, já se prepara às 19 horas, tá? Bruna, estou te aguardando, só aceitar aqui a entrada. Para a gente já iniciar aqui ao vivo, pessoal, vamos lá, aguardando a Bruna entrar. Então, agenda da semana, não esqueçam, amanhã, a live às 19 horas, aulão definitivo para você aprender aí todo o passo a passo de analista máster de licitações, quem participou da maratona, quem iniciou aí já também na turma, na próxima segunda-feira, às 19, a gente vai ter aula inaugural aberta, tá? Da nova turma de licitações. Então, às 19 horas da segunda também já se programa para o aulão inaugural da nova turma de formação em analista máster de licitações. Bruna, você está com algum problema para entrar? Se você não estiver conseguindo, eu vou sugerir você sair da live e entrar novamente, tá? Tinha algumas perguntas aqui, se eu não me engano, de percentual. Deixa eu pegar aqui umas perguntas, já aproveitando para responder o pessoal que entrou. O Glauco está falando que ele vai fazer o curso hoje. Excelente, Glauco, muito bem. João, a ata não é agitada, tá? Porque os contratos resultantes da ata de rejeito de preços, eles podem sofrer acréscimos. Não a ata de rejeito de preços em si, tá? Mas os contratos, sim. Bruna, a gente cobra uma mensalidade, tá? Para participar pelos nossos clientes, uma mensalidade, sempre pelos custos operacionais que a gente tem ali na participação. E além disso, um percentual sobre o êxito. Então, se eu ganhei uma licitação, por exemplo, de 500 mil reais e cobrei 5% disso, é esse valor que o meu cliente vai me repassar como comissão de licitação. Onde é o pessoal que está entrando aí? Falar um bom dia, agora estou conseguindo ver aqui as mensagens, né? Durante a mentoria a gente não consegue. A cotação é feita sem... Cotação é o seguinte, o cliente que vai te dar o preço que ele vai cobrar, tá? Pelo produto ali final, mas a proposta, a participação na licitação é sempre você que vai fazer como analista master de licitações porque ele não vai saber participar da oportunidade, tá? Então, desde a coleta dos documentos, do cadastro de proposta, é o analista master de licitações que faz, mas não é o analista que fala o preço do produto. O preço do produto quem fala é sempre o nosso cliente, tá? Bruno, vou tentar mandar novamente aqui, tá? Se eu não... Vamos ver aqui, vamos ver se agora vai. Vamos lá, vou te mandar. às vezes, dependendo do... da sua atualização aí no Instagram, se você não tiver conseguindo entrar, pode ser a atualização aí do Instagram, tá? É difícil acontecer, mas às vezes acontece. Vou tentar mais uma vez aqui então, Bruna, mandei aí o envio. Bom dia, Samir, seja muito bem-vinda aqui na nossa mentoria, estamos aguardando aqui a última aluna de hoje, para iniciar a mentoria do analista master de licitações. E lembrando então, pessoal, olha só, a formação e analista master, as inscrições estão abertas, tá? Por pouco tempo, então quem quiser entrar com todos os bônus incluídos e com valor com desconto, tá? É só clicar ali no link da bio e já iniciar, tá? Assim que você entrar na formação, você já tem disponíveis os módulos 0, 1, 2 e 3 nos primeiros 15 dias. E a partir do 16º dia, você tem ali, ó, 100% do curso na sua mão. Tudo liberado, todos os módulos, todos os, todos os bônus, tá? Curso da nova lei de licitações, os desafios, o canal do Telegram, ali da turma, o canal exclusivo dos alunos, perfeito? Glauco, especificação de objeto, tá? A gente tem que atender no mínimo o que a especificação traz. Agora, se você é um analista consultor, você vai fazer esse estudo junto com o seu cliente, porque é ele que entende da especificação do projeto. tudo bem? Meu bem? Oi, Bruna. Ah, tá. Tudo bem? Agora eu estou te ouvindo bem. Eu sou um conculeiro com a formação de tecnologia, então eu estava tentando ver onde é que eu clico, meu Deus do céu. Entendeu? Excelente, Bruna. Pois é. O importante é que deu certo aqui no final, né? Excelente. Bruna, vamos lá. Antes da gente começar, eu queria só conhecer um pouquinho mais, se você puder me falar nome, idade, cidade que você mora e como que você está na sua carreira como um analista consultor. Aqui, eu ainda não sou, né? Eu sou, no caso, advogada. Tenho 35 anos, fiz agora a semana passada. Sou de Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro. Mais do que você põe o meu nome, né? Bruna Carlos Lourenço. E eu comecei... Eu me interessei, na verdade, porque ano passado eu perdi minha mãe, né? E aí me deu aquele baque, assim, de depressão, assim. Então eu... Eu não sei se de uma maneira ou outra, eu fiquei um pouco desgostosa do direito, sabe? Quando a gente tem que enfrentar tantas circunstâncias, tantas lutas, né? E aí eu não sei se de uma maneira ou outra recaiu sobre a minha própria carreira, né? Sobre o meu próprio trabalho. E quando eu, logo que eu me formei, eu... A primeira coisa que eu fui fazer, porque eu gostava, era direito administrativo, aí fui fazer logo uma pós-graduação na área de direito administrativo. Só que eu achei que, na época, eu formei em 2012 para 2013, e aí eu achei que, na época, estava aquele boom ali, né? De obras, licitações, não sei o que. Eu falei, caraca, vai ser a minha hora, né? Porque eu... Tanto que o meu... Dito do meu TCC, no caso, eu fiz na área de licitação. Aí eu falei, cara, eu gosto do negócio da lei 8666. Então eu falei, vai ser o boom ali. Quando eu fui ver, daqui a pouco veio o negócio de lava jato, sei o que, fraude, boom. Falei, não rolou para mim, para a área jurídica da licitação. Aí quando eu vi os teus vídeos agora no YouTube, agora no início do... Em abril, assim, porque eu fui fazendo terapia desde o ano passado para cá, e eu falei, eu tenho que me jogar de volta para trabalhar, porque a vida precisa voltar a agir. Eu tenho um irmão 11 anos mais nova que eu e não estava rolando também. Acho que também devido à pandemia, também, de uma maneira ou outra, deu uma quebrada também nas áreas que eu mais fazia, que era um pouco mais família, né? Assim, enquanto eu estava estudando para concurso, porque eu estava estudando para concurso com a minha mãe me apoiando. Então, assim, eu estava fazendo um pouco família, divórcio, escritório. Na licitação, trabalhando, no caso, como uma espécie de de autônomo, né? Analisando ali, no caso, e fazendo para para a própria pessoa jurídica. Só que o grande lance, muitas das vezes que acontece, eu estive assistindo, eu estou até assistindo também aquela parte também que fala ali, né? Do caso da inspecção, tudo mais, né? O grande, a grande questão que eu vejo, assim, a grande dificuldade é quando alguém realmente pergunta, tu já fez? Tu já foi num pregão? Tu já esteve já numa situação? E aí você realmente fica meio, sabe? Meio desbaratinado, assim. Embora tenha, assim, a questão de você olhar e analisar o perfil, mas ainda te dá uma balançada ali embaixo, entende? Porque por mais que você tenha o conhecimento, o negócio fica esquisito, porque a pessoa não confia. E outra, muitas das vezes também tem essa questão da distância. Eu reparei porque, por exemplo, em Neuópolis aqui é dificílimo eu arrumar alguém aqui. Eu já até comentei até com gente, assim, quando tu fala, até assim, ah, vê de repente alguém. Eu vi loja de sorvete, assim, fábrica de sorvete. Tem umas fábricas aqui perto, aqui assim, pequenas, né? Eu já vi também de outro tipo de serviço. Comentei, assim, com as pessoas, assim, ah, de repente, se você quiser participar de uma licitação, porque não quer nada, né? Aí a pessoa vira e tipo, me assim, não vai dar certo isso, não. Não, porque não sei o que. Eu falei, tenta. Se conseguir, de repente, vamos ver, a gente pode tentar. Não, prefiro não, sabe? E isso, muitas das vezes, me incomoda. Essa coisa da gente ter que angariar. Então, vamos lá, Bruna. Bruna, já anotei aqui. Você permite eu ser muito sincera com você nessa mentoria? Sem ficar brava comigo. Não. Sem ficar brava comigo. Não, eu tô aqui pra... Se tem uma coisa que eu sei é abaixar a cabeça e ouvir. Excelente. Quando a gente vai, ó, eu treino desde os 14 anos na academia. Tô com 37. Fui fazer um exercício à hora de manhã, né? Fui fazer esse tipo e a professora falou, você tá fazendo tudo errado. Você tá com o aqui, eu escutei realmente. E tava errado, eu tava sentindo minha lombar, minha lombar tava doida. Imagina você fazer o mesmo exercício há 20 anos e fazer da forma errada. Falei, muito obrigada, professora, por ter corrigido aqui esse exercício. Porque toda vez que eu saio desse treino, eu fico com dor na lombar. Tava fazendo a coisa errada. Tava fazendo, achando que tá do meu jeito. Tô há 20 anos, já treino há 20 anos, não precisa de ajuda. Não, preciso. Então, cada dica, cada pequeno ajuste lá, a gente vai corrigir o exercício, vai melhorando. Então, antes da gente começar, Bruna, eu sinto muito pela sua mãe, tá? Quero deixar meus sentimentos aqui, porque não tem nem palavras aí. Obrigada. Pior que você sentiu. Então... Eu tenho um psico cachorro, não sei como é que é. Eu vim pro... E eu vim pro meu quarto pra ver a porta. Que eu tava todo mundo batendo na porta. Mas tudo bem. Aqui é o contrário. Quando eu fecho eles pra fora, uma gritaria, a gente não consegue nem dar live. É melhor ele passar pra frente do que gritar. Então, vamos lá, Bruna. Pode ir falar. Comeceando aqui o... Fica à vontade. O que você trouxe aqui pra gente. Tá? Então, vamos lá, tá? A gente conversou agora com a Lia, a gente tava falando muito de crença limitante, de auto-sabotagem. Tudo que você trouxe aqui pra mim é muito comum, porque como eu tô na área há 23 anos, né? Eu conversei com muitos, muitos, muitos milhares de alunos e existe um padrão ali de... Quando as próprias crenças limitantes começam a impedir que você vá pro campo de batalha, que você tenha resultado, tá? Então, a primeira crença limitante que você trouxe aqui pra mim é eu não tenho experiência. O cliente vai perguntar se eu já participei e vai ficar estranho. A primeira coisa que você vai fazer quando o cliente perguntar sobre a sua experiência é simplesmente apresentar o seu certificado de formação em analista master de licitação. Você vai falar o seguinte, eu tô numa mentoria. Essa mentoria é a mentoria notoriamente mais conhecida do Brasil e a gente não tá falando nenhuma mentira aqui, porque a Viane Consultores é pioneira na formação em analista master de licitações. Então, é o seguinte, eu tô numa mentoria, tô aqui junto com a mentoria da professora Flávia Viana. É a mentoria mais específica, mais exclusiva, tá? Que traz resultado com segurança. Não adianta nada a gente falar de resultado e você pegar uma pessoa que vai cometer um erro, que aí você vai ser inabilitado no momento da licitação, e aí você vai acabar respondendo ali um processo, alguma coisa. Não. Então, eu faço parte da mentoria da Flávia Viana, a gente tem todo o suporte ali durante o procedimento, durante a participação da licitação, então você pode ficar tranquilo, você tá aqui em excelentes mãos, tá aqui o meu certificado. Então, tudo que acontecer no decorrer do caminho, eu tô preparada, eu tô pronta e eu tenho o apoio da mentoria. A mentoria tá lá, eu tenho todo o suporte que eu preciso. Esse é o primeiro passo. Você, inclusive, pegar aqui depois alguns dos depoimentos que a gente tem aqui dos nossos alunos, você vai ver que tem uma advogada, ela já trabalhava com licitações há mais de 20 anos, né? Tinha ali não sei quantas pós-graduações em licitações, tinha não sei quantos mestrados. Quando ela foi prospectar um cliente pra participar das licitações, o cliente dela era um cliente grande, que ia ser exclusivo mesmo, né? Ia pagar ali tudo que ela queria. Ele falou o seguinte, só que eu só te contrato se você me apresentar o certificado de formação na lista master. Isso tá no meu canal, tá no meu canal. Por quê? Pra você ver a notoriedade, o peso dessa formação, ela vai trazer pra quando você for prospectar o seu cliente. E nesse ponto, eu tô falando de estudo de caso, não é chute, Bruna, não é chute. Todos os alunos que fazem isso, você vai matar ali mesmo. Poxa, então eu tô aqui como analista master, ela tem o suporte, ela tá dentro de uma mentoria aí de analista master de licitações, ela tem tudo que ela precisa, não tem como dar errado. O que você tem que trazer pra ele é segurança, é segurança. isso, Bruna, eu vou te falar mais. Logo na primeira oportunidade que você participar, você já tem o resultado pra apresentar. Isso é só a primeira oportunidade. Segundo, vamos lá, prospecção de cliente. O que você me apresentou agora, você tá tentando inventar roda, Bruna, tentando inventar roda, não tente inventar roda. Aí eu fui ali na sorveteria, tentei falar com o cara, o cara falou, ah, é muito complicado, não sei o que lá. Não, não faz isso, porque eu fazia isso e isso não funciona. Então quando a gente traz um método pra você totalmente validado, é pra impedir que você perca esse tempo que você tá perdendo, quando você foi lá na sorveteria, quando você tentou prospectar só clientes da sua região, qual que é a forma mais validada e que a gente reestrutura, que a gente valida, que a gente melhora a cada bimestre? É a prospecção do cliente, não só no módulo 9, mas dentro do grupo de desafio. Esse grupo de desafio que a gente abriu agora, que tá rodando, ele tem técnicas de prospecção que não estão lá no módulo 9. Por que que você faz isso, Flávia? Por que que você não deixa aberto? É pra obrigar e incentivar vocês a realmente participar do desafio, participar, porque no desafio, Bruna, não tem desculpa. Lá mesmo você me interessa, eu vou te empurrar, eu vou te empurrar. É o que eu falei, é o personal. Bruna se matriculou na academia, mas a Bruna tá frio hoje. Bem eu. Mas o personal tá lá na porta esperando. Bem eu fazer isso, chegar na academia e fingir que eu não tô vendo ninguém pra não fazer nada. Eu vou te puxar, você não tem escolha, você vai vir obrigada, eu vou te puxar. Então o grupo desafio, ele também é feito pra isso. E assim, Bruna, o grupo desafio, só pra você ter uma ideia, você vai fazer a prospecção obrigatoriamente de no mínimo 10 clientes por dia. É impossível você chegar no final dos 7 dias e você não fechar com 1. Então por mais, a gente não converte 100%. Então não é assim, ah, eu vou prospectar 10 por dia, eu vou fechar 10 por dia. Não, você vai prospectar 10 por dia pra no final de uma semana você ter pelo menos um, porque já é o mais que o suficiente pra você iniciar o desafio. E você pode ter certeza se você aplicar as técnicas lá do desafio fazendo a prospecção de 10 clientes por dia, é impossível, é impossível você chegar no último dia no domingo e você não ter pelo menos um cliente pra começar. Isso eu garanto pra você, porque as técnicas de investigação elas foram validadas. Então não é boca a boca, carta, exatamente o texto, exatamente o script que você vai ter que apresentar tá lá. Fiz o primeiro script, conseguiu o WhatsApp do cara, vai querer marcar uma reunião, você tem tudo lá, você tem o plano de trabalho pra apresentar, você tem a proposta de trabalho pra apresentar, você tem um ebook onde você vai fazer a apresentação do jeito que eu te explico, isso já vai trazer a segurança, o cliente só precisa de segurança. o que dá errado é quando você tenta fazer uma reunião ali sem esses scripts, sem esses acompanhamentos, sem esse suporte, e aí o cliente não sente segurança no que você tá falando. Mas lá não tem como, porque eu vou te dar tudo. Você tem um ebook pra apresentar, você vai abrir sua tela, você vai abrir o ebook pra ele, é uma explicação bem sucinta, sem juridiquês, nada disso, mas bem sucinta só pra entender onde a gente vai entrar. E no final, você vai vir com a abordagem que é a seguinte, vamos participar da primeira licitação, você não vai perder nada, a gente vai participar e ganhando, eu vou te cobrar uma comissão pelo Exo, se não ganhar, meu amigo, se eu não ganho, se você não ganha, eu também não ganho, então fica tranquilo. Aí, depois dessa primeiro passo, já vou te avisar que aí a gente, se quiser dar continuidade, vai ter que fechar um contrato comigo, aí a gente vai estipular aqui uma mensalidade que seja boa pra ambos e uma comissão pelo Exo, opa, saúde das licitações que a gente vai, é isso, né, que a gente vai participar. Então, a forma pela qual você tenta prospectar o cliente, a forma pela qual você tenta lá bater na porta e falar, isso não funciona. Estou te falando que eu já fiz isso. Então, o método que você tem é um método que foi validado e que não foi só pela Flávia, mas foi todos os alunos, a cada grupo de desafio, a gente apresenta melhorias, a gente discute o que deu certo e o que não deu, avalia, tira o que dá errado, pra você ver como o método é dinâmico. Até o último grupo de desafio, até o penúltimo grupo de desafio, a gente utilizava e-mail. Hoje eu não deixo utilizar o e-mail como forma de contato, eu deixo utilizar o e-mail agora, mas a menina, eu vou te falar, quando parece que eu quero engrandar um negócio, até estou conversando com Deus, sabe, pra ver se melhoram as coisas. Meu pai infartou, ficou 28 dias no CTI, esse negócio assim, é, aí como ele, no caso, ele mora sozinha, eu tive que ir, eu e minha irmã, né, aí minha irmã faz faculdade ainda, tive que me revezar, enfim, ele não mora nem aqui em Nilópolis, ele mora em Cabo Frio, né, na região dos lagos aqui, então eu tive que me revezar, mas foi um negócio assim, aí eu ia entrar nesse dia agosto, mas é, aproveitando a oportunidade, Fábio, para fazer uma pergunta, se quiser continuar até falando, até, dos meus erros que eu cometi aqui, só na minha pequena fala. Faça, por favor. Não, não, eu só queria fazer uma observação, Bruna, para mim, você é uma vencedora, tá, para mim você é uma vencedora, porque o que você passou, o que você passou, tá, eu sei porque eu perdi meus amores, recentemente, em uma questão de dois meses, né, faleceu um, e logo na sequência faleceu o outro, então, assim, o que você passou, né, e mãe, e mãe, não tem nem o que falar, então o que você passou, só o fato de você estar aqui, só o fato de você estar aqui, não importa como, né, que a gente está, a gente vai alinhando o caminho, né, que nem quando você vai tirar a carta de motorista, opa, para o carro aqui, aí você, você para o carro, você não deu a seta, tem que dar a seta para entrar, senão você vai tomar a multa, então, são pequenos alinhamentos, que a gente vai fazer a partir de agora, para a sua carreira realmente engrenar, para a coisa começar a funcionar, porém, só o fato de você estar aqui, só o fato de você não ter cancelado essa mentoria, o fato de você ter aparecido aqui, com tudo que você passou, no ano passado, e agora, você me contando do seu pai, para mim, você já é uma vencedora, esse comprometimento, ele está inerente em você, muita gente no seu lugar teria parado, muita gente no seu lugar teria parado, então, parabéns, Bruna, as suas coisas, não, eu sempre digo, quem puxa a orelha da gente, quem fala, principalmente quem, mãe e pai, quando faz essas coisas com a gente, é porque ama, entendeu? Porque quem não ama, está nem aí para você, entendeu? Quem gosta de você, vai falar, vai te dar um toque, entendeu? Mas quem não gosta de você, vai estar nem aí, então, a gente percebe o teu amor, por lecionar os teus alunos, por dirigir eles pelo caminho certo, entendeu? Essa mentoria aqui, é bem isso, eu botei o meu nome na listinha, já tem um tempinho já, quando eu vi o comunicador, Bruna, vai ter uma vaca, que eu falo, epa, é minha mesmo, entendeu? E deixa eu te fazer uma outra pergunta, eu, por exemplo, estou num relacionamento já, um tempo já à distância, né? E aí, no caso, pode ser que talvez, quem saiba, ano que vem, eu vá embora do país, eu ainda posso continuar trabalhando, mesmo de fora do país? É, está vendo só? Vai casar com o estrangeiro, parabéns, com certeza, com certeza, e para fora, e tipo assim, sabe o que é? Com a mão na frente, eu estou atrás, eu falei, caraca, eu conheço lei do meu país, eu conheço as coisas daqui, agora tipo, vou embora, não sei nada, entendeu? Aí eu fico, é sem ele mesmo, que eu já estou, eu tentei terminar no passado, depressão faz um negócio assim, que eu tentei terminar de toda maneira, aí ele para mim, não, não aceito, não aceito, não aceito, já estou com ele, já fez agora cinco anos, então ele falou, não aceito, não aceito, então assim, nesse ponto, ele foi muito veemente assim, sabe, comigo assim, foi muito perseverante, mas eu mesmo não queria, mas enfim, né, depois que a gente passa o fosso assim, a gente passa aquela, né, e aí a gente começa a voltar a reagir, a gente realmente vê que as coisas podem voltar, né, e aí ele falou para mim, é, porque eu era muito agarrada com a mamãe, e aí eu não queria, e falava para ele que ele tinha que vir, né, ao longo dos cinco, final dos cinco anos, então a nossa ideia era ele vir no final desse ano, mas aí ele acabou me convencendo, e falou, Bruna, olha só, vamos ver, de repente seria melhor para mim você vir, né, porque ele mora em Nova York, mas ele está querendo ir para a Flórida, é, é, aí ele está querendo ir para a Flórida, meu Deus do céu, olha, sabe, porque por mais que você tenha o seu, sabe, eu gostaria de ter o meu, aí eu, aí eu me, agora me deu assim, um start assim, de falar assim, não, perguntar para a Flávia, vai que, né, dá para rolar fora. Então vamos lá, Bruna, não tem problema nenhum, porque vamos lá, como que vai funcionar? O fato de você mudar, seja para Nova York, seja para a Flórida, você tem razão, viu, Nova York, a gente tem uma poeira, uma poeira insurda, viu, fora sujeira, é mesmo, a gente tem um centro de São Paulo, tem um centro de São Paulo aqui, é, agora a Flórida, a Flórida, há 15 dias de estivar, é outra vida, outra vida, e o que tem de brasileiro lá, você não precisa nem se preocupar, né, você é o ambiente que você está em casa, então eu tenho certeza, você tem essa oportunidade, vai, tá, vai, com certeza vai te fazer bem, até para, por tudo que você passou, eu acredito que vai também te ajudar, a dar novos ares, a dar uma nova estrutura para você, né, emocionalmente falando, com certeza, assim, vai ser muito bom, já atende também os apelos aí, né, do seu amor, enfim, como que vai funcionar? Você vai continuar participando das estações que acontecem no Brasil, então não importa que você está na Flórida, se você está em Nova York, não importa, a prospecção do cliente, ela pode ser feita sempre de forma online, é essa técnica que eu trabalho, tá, claro, tem alunos que, ah, Cláudio, eu criei pessoalmente, eu não barro, só utiliza a técnica, utiliza as cartas de apresentação, foi lá pessoalmente, não fica tentando falar com o cliente, pega o WhatsApp, manda a carta, porque a carta que vai convencer, a carta já tem todo o script ali montado, e aí você, depois pode marcar a reunião, se quiser presencial, você pode pular isso, isso tudo pode ser feito 100% de forma eletrônica, eu vi que o Jefferson, ele entrou agora há pouco aqui na live, o Jefferson, ele também é meu aluno, ele já é tubarão, ele mora, se não me engano, no Pará, 100% da prospecção dele é eletrônica, ele não sai de casa para fazer prospecção, ele está com a carteira lotada, lá já está ganhando acima de 10, e ele tem clientes no Brasil inteiro, então, mesmo que você seja fora, a única preocupação que você vai ter, é só com o horário, que também não é nada de outro mundo, né, é bem parecido, é bem parecido com o nosso, então, é só você sempre se estabelecer pelo horário de Brasília, né, ter lá um relógio que você marque o horário de Brasília, para você não se perder, e tudo você consegue fazer de forma eletrônica, então, ó, a prospecção do cliente, você faz de forma online, a participação nas estações, isso vai ser muito mais benéfico para você, porque a partir do ano que vem, a gente ainda hoje tem algumas estações que são presenciais, são muito poucas, mas tem, né, mas a partir do ano que vem com a nova lei, vai ser regra geral, que vai ser tudo eletrônico, então, tá mais, não que esteve tão fértil para você, nesse momento, poder mudar e continuar a sua carreira, participando das estações, como analista máster autônoma, independentemente do lugar que você more, tá, então, isso não vai te prejudicar, e inclusive, é algo muito benéfico para você, já que você está nessa encruzilhada da decisão seu, vou, não seja por isso, você pode ir. Então, dá, então, para trabalhar de qualquer lugar. Dá, com certeza, mesmo porque a prospecção não tem que, é exatamente essa crença que eu queria tirar de você, a prospecção não tem que ser na sua região, a prospecção não tem que ser na sua cidade, a prospecção não precisa, é claro, se calhar, de repente, a Lia que estava aqui com a gente, o vizinho dela quer entrar, ótimo, se calhar, eu também tenho um vizinho aqui que eu também participo, calhou, ótimo, mas se amanhã eu falo para o meu vizinho, meu amigo, eu estou indo lá para Nova York, ele não vai deixar de ser meu cliente, tudo vai continuar, igualmente, ele vai continuar pagando a mensalidade, vai continuar pagando a comissão, e eu vou participar lá, então, isso pode ter uma boa internet, ter uma internet boa, ter o seu notebook, o seu computador, que você vai se estabelecer lá, vai montar uma mesinha, vai montar seu escritório, e fala na máquina, vai continuar participando, não, porque eu tinha essa preocupação, de repente, estar fora e, sei lá, de repente, não sei, não sei, a gente sempre tem dúvida em relação, não precisa, sim, claro, e tem que extrair as dúvidas, e normalmente também, as pessoas também têm essa questão, mas você vai, mas você tem que estar presente, se for um pregão, não sei o que, sabe, coisa assim, eu já ouvi já, não, você fala para ele o seguinte, meu amigo, 95% das licitações, são eletrônicas, 100% do trabalho, é feito de forma eletrônica, quem vai ter que fazer o trabalho presencial, é você, no momento de entregar o produto, então, claro, o empresário, ele vai ter que entregar o produto, ele vai ter que ir lá, ganhar uma licitação, de prestar o serviço, ele vai ter que ir lá no órgão, vai ter que prestar o serviço, essa é a parte dele, você fala, não é a minha parte, eu sou especialista, em ganhar a licitação para você, com segurança, com segurança, essa é a minha parte, e isso eu posso fazer, de qualquer lugar do mundo, porque tudo, 100% do meu trabalho, vai ser feito de forma eletrônica, eu não vou precisar ir presencialmente no órgão para nada, inclusive, você fala para ele o seguinte, se está acontecendo um pregão eletrônico, e eu tentar ir lá no órgão, o cara não vai nem te atender, você não pode entrar na sala do pregoeiro, porque aí sim seria uma violação ao princípio da isonomia, porque está todo mundo em casa participando, e você vai lá falar com o pregoeiro, vai falar o quê? Para quê? Ele não pode, você pode chegar lá, bater no órgão, e não vai poder deixar entrar, é diferente de uma licitação presencial, que é portas abertas, mas que isso daí, já vai acabar, vai cair no esquecimento logo, logo, então essas oportunidades presenciais, elas são irrisórias, nem precisa se preocupar com elas. É, porque eu teve um outro dia, eu não sei se eu botei meu nome em algum site, na época, de correspondência, alguma coisa, uma pessoa que me mandou, eu achei aquilo tão, tão, é, absurdo, né? Ah, poderia participar para mim de uma licitação, não sei o quê, de um pregoeiro, não sei o quê, ainda me mandou assim, cem reais. É, eu achei um absurdo aquilo. Fala, espera. Fala, eu falei assim, ah, eu sinto muito, não, eu achei, não, tem, 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 eu achei ofensivo, eu falei, meu Deus do céu, é ofender a minha inteligência, né? Pega quem vai participar por cem reais, ele vai ver o resultado que ele vai ter. Simples assim. Ele vai ver o resultado que ele vai ter. Simples assim. Então é, é aquilo, né? Não é só apertar o pará. Com certeza, ainda tem essas questões que ele tem que lidar ainda. Ó, muito obrigada, viu, Flávio, pela tua atenção, tá? Deus abençoe você, Agradeço imensamente também os vídeos também, que eu tenho mandado para alguns amigos meus, principalmente para um amigo meu, que por acaso também é teu xará, é Flávio, é amigo meu de faculdade, tenho mandado muito, assim, e ele falou, é, vai entrando para esse curso de analista master. Aí eu falo para ele, é, Flávio, vai, entra, Flávio, você vai ver que você vai gostar, entendeu? Você vai desenvolver, o negócio todo, o lance todo é começar, quando a gente começar, a Grenade vai rodar, entendeu? Vai rodar. Vai, vai, vai. E rede social também é muito importante, né? Isso mesmo, isso mesmo. Para informar o trabalho, ou o site seu é melhor? A rede social, eu sempre falo, eu sempre falo o seguinte, o primeiro passo na prospecção, ele não exige, o primeiro passo, ele não exige a rede social. É o que eu sempre falo para os meus alunos, lá no grupo de desafio mesmo, a gente não exige a questão de rede social, é uma, é um ponto facultativo, mas quem quer mudar o jogo, Bruna, eu já sou na lista master, já estou faturando acima de 10, tá? Eu quero mudar o jogo, eu quero ir para 20, eu quero ir para 30, eu quero ir para 40, aí sim, é importante aplicar o curso, curso de marketing do Silvio, que está lá, e ele vai te ensinar como fazer isso, tá? É para quem quer mudar o jogo, então assim, para chegar nos 10, não é isso que, não é um passo obrigatório para chegar nos 10, então para chegar nos 10, o desafio, implementando o método, e entrando no grupo de desafio, sem dúvida nenhuma, aplicando as minhas orientações, você já vai conseguir seus clientes, e já consegue faturar, como analista master do barão, agora eu cheguei nos 10, eu quero ir para o próximo passo, eu estava falando nessa semana com a Paola, que ela já está nos 15, ela está tirando já 15, e ela falou, agora eu quero mais, como é que eu faço para mais? Faz o curso do Silvio, faz o curso do Silvio, implementa as técnicas do Silvio, porque é ali que vai mudar o método dele, é para mudar o jogo de 10 para 30, então aí sim, nesse momento, ele vai fazer a diferença, ah, mas eu posso já começar a aplicar agora? Deve, deve, se você tiver disponibilidade, o que eu não quero, é que você comece a criar, empecilhos para não começar, Bruna, essa é a única preocupação, porque às vezes, isso é inconsciente, ah, eu não posso começar, enquanto eu não tiver isso aqui, pode, pode, deve, eu só não quero que você crie empecilhos, para não começar, porque eu estou sentindo a fundo, sim, 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 é, é o meu lado trocaxado, é, é, é o meu lado trocaxado, reclamando, eu tenho que brigar contra ele todos os dias, né? Isso, então não deixe, eu decidi de lado e falo, opa, eu tenho isso aqui, eu estou com a ferramenta na mão, mas depois eu vou olhar para isso, deixo agora, entrar no desafio, entre no desafio, opa, agora eu vou olhar para isso aqui, agora deixa eu ver ali o curso do Silvio, deixa eu aplicar, deixa eu ir para, mas, não deixa de, não, não, eu quero te ver no próximo desafio de qualquer jeito, tá bom, Bruna? Combinado? Não, não pode, não pode, não pode, pode deixar, pode deixar, eu vou te chamar para o meu casório também, Opa, você está indo fora e está melhor ainda, hein? Obrigada, viu, pela tua atenção, e agradeço imensamente também, não só os, assim, os bisus, assim, os toques, assim, mas agradeço principalmente também, o empenho, porque eu vejo no Telegram, toda vez que tem uma aula nova, pá, tem uma aula nova, pá, tem uma atualização, não sei o que, tá, tem não sei o que lá, sabe, eu acho isso bem, esse retorno, eu acho super legal isso, entendeu? Eu queria parabenizar essa, essa iniciativa de estar sempre se atualizando, entendeu? Porque muitas das vezes a gente peca exatamente por uma vírgula que estava faltando ali na interpretação de texto ali, e a gente cai, não é, não é, a gente lida diretamente com essa questão mesmo de interpretar ali, eu sei que a live aqui, no caso aqui, não é para analista aqui, o curso é para qualquer um, eu até brinco, eu falei até com a minha irmã sobre isso, a minha irmã falou, pô, mas eu estou fazendo biomedicina, não tem nada a ver com isso, eu falei, tá, mas de repente, se você de repente se interessasse, tal, não sei o que, aí, sabe, eu comento mesmo do teu curso, assim, porque eu percebo que tem um diferencial, e eu acho que o diferencial é exatamente isso, esse teu enfoque, não só nessa mentoria aqui, que você poderia não fazer, podia estar a tua manhã aí fazendo qualquer outra coisa, não precisava estar falando comigo nem com ninguém, e também, principalmente também, no fato de estar sempre buscando essa atualização, essa coisinha de, viu uma brechinha, viu não sei o que, viu mais uma outra coisinha, vamos lá, toma aqui, toma para poder a coisa fluir para o lado bom, e eu agradeço imensamente, entendeu, eu não sei se eu falo o nome de todos os alunos aqui, mas, pelo menos em meu nome, com certeza eu estou falando, entendeu, em nome daqueles que querem o melhor, tá, obrigada, agradeço imensamente teu carinho e contato, tá, que bom, muito obrigada, uma injeção de ânimo imensa aqui para mim, esse seu feedback, traz, eu preciso saber que eu estou no caminho certo, e se eu puder contribuir para a sua evolução, um pouquinho que seja, eu com certeza já vou ficar muito feliz com isso, e novamente, parabéns, tá, você é uma vencedora, parabéns por você estar aqui, não, com certeza, e continua, não, 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 às vezes a vida coloca a gente à prova, e parece que tudo cai, mas, obrigada, eu estou aqui para te apoiar no que você precisar, dentro da sua carreira, para comemorar com você, também as suas conquistas, então eu faço questão de te ver no próximo grupo de desafio, eu agradeço imensamente, obrigada de coração, tá, e desculpa aí a demora para atrar, que realmente eu não sou um pouco vitolada com essas coisas de rede social, imagina, imagina, é, é importante que deu tudo certo, a gente conseguiu conversar aqui, foi muito produtivo, adorei falar um pouquinho com você, muito obrigada por abrir também para a gente aqui essa história, porque, às vezes, a gente pensa que não, mas tem pessoas que estão escutando você falar, e que você vai trazer uma injeção de ânimo, sabe, para pessoas que talvez você nem vai conhecer, mas você vai ser responsável por modificar também a vida dessa pessoa, vendo a sua jornada, vendo a sua história, vendo que apesar dos apesar de você estar aqui, está se preparando, não desistiu, a vida continua, vamos lá, então parabéns pelo seu esforço, obrigado, beijo no meu coração também, Deus abençoe, tá com Deus, e a gente vai se falando, Bruna, tchau, um beijo, Deus abençoe a mim, tchau, tchau, Bruna, até mais, tchau.